Ah, 3 meses fazendo esse vídeo, hoje é dia de mais um especial de Dragon Ball. Hoje, vamos ver a saga completa de Granolá, o Sobrevivente. Já que a Toei não vai continuar Dragon Ball Super, a gente continua. Eu já fiz um vídeo contando a saga de Moro, vou deixar no card e na tela final. É um vídeo antigo, então a qualidade de áudio não é das melhores. Mesmo assim, eu acho que vale a pena conferir. Não vou me enrolar muito aqui no começo, porque o vídeo já tá enorme, só vou pedir duas coisas. Se possível, compartilha esse vídeo. Foram 3 meses de produção direto, ao mesmo tempo que eu tenho que manter a frequência no canal. Então, dá um certo trabalho fazer vídeos assim. E o seu compartilhamento ajuda que meu vídeo seja encontrado por mais pessoas, pra que ele não flop e seja esquecido. Por isso, dê essa focinha. E também comenta aí, de o que você achou da saga, qual sua saga preferir de Dragon Ball Super, ou qualquer outra coisa. Eu sempre respondo todo mundo. E se você quiser continuar acompanhando meu crescimento aqui na plataforma, é só se inscrever pra sempre receber meus vídeos. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Quarenta anos antes dos eventos atuais, o exército do Imperador Frieza invadiu e aniquilou uma raça chamada Serial Jin. O ataque foi feito pelos Saiyajins. Utilizando o poder dos Osaros, os Saiyajins assassinaram praticamente todos do planeta Serial. Exceto uma criança que por algum motivo conseguiu sobreviver a esse massacre. Granolá acorda desse pesadelo. Ele está na sua nave com o corpo do Android 7-3. Depois que Granolá destruiu a nave de Goit, ele partiu em direção à base dos Hitas. Os Hitas são uma família que ganham a vida, vendendo informações sigilosas pra quem pagar mais. Além disso, eles servem como intermediários para a compra e venda de planetas conquistados por Frieza. Mas sobre essa segunda parte, Granolá não tem conhecimento. Em sua nave, Granolá está conversando com Wattmeel, uma inteligência artificial que fica presa ao monóculo que Granolá usa. Eles conversam sobre o ódio que o Serial Jin sente de Frieza e de seu exército. Mas segundo Wattmeel, o ódio de Granolá não faz sentido, já que Frieza está morto e o seu exército enfraquecido. Porém, as informações que Granolá tem sobre Frieza e o seu exército são antigas. Ele acredita que Frieza está morto e que o Saiyajin, raça que atacou seu planeta natal e que ele alimenta um ódio profundo, foi dizimada por um meteoro. Mesmo assim, o fato que Granolá está constantemente sonhando com os eventos da morte da sua raça o deixa inquieto. Enquanto isso, lá no planeta de Bills, Goku está correndo atrás do peixe-oráculo. Aparentemente, o peixe está com insônia e por isso ele precisa de uma dose de vitaminas pra que ele consiga dormir. Goku está ajudando a segurar o peixe pra que o Wattmeel aplique a vitamina nele. Vegeta quer achar sobre peixes terem insônia e Wattmeel diz que às vezes isso acontece. Porém, o anjo afirma que o fato do peixe-oráculo estar com insônia pode ser um sinal de maupressagem. Isso deixa Vegeta preocupado e Goku animado por ter a chance de lutar contra alguém mais forte. Esse papo todo deixa Bills irritado, já que desde que ele conheceu Goku, toda vez o Deus da Destruição acaba sendo envolvido nas confusões do Saiyajin. De qualquer forma, Goku e Whis voltam a treinar. Agora, Goku é capaz de ativar o estilo superior quando quiser. Desde a luta contra Moro, Goku vem aperfeiçoando cada vez mais essa habilidade pra conseguir utilizar a técnica por mais tempo e também pra não sofrer com as consequências da fadiga extrema em seu corpo. Apesar disso, Goku ainda tem dificuldade de achar seu próprio estilo de luta usando o instinto superior, já que essa técnica requer da concentração muito grande. De longe, Vegeta e Bills começaram o treinamento de Goku. Vegeta questiona se o Whis está usando o instinto superior. E Bills afirma que não só ele está usando, como os anjos sempre estão nesse estado. É algo natural para eles. De volta ao Goku, enquanto o Saiyajin tenta acertar os golpes, Whis diz que dominar o instinto superior não é o objetivo final, e sim apenas o começo de seu treino. O anjo fala que o seu domínio do instinto superior é maior que o de Merus, enquanto o do Daishinkan é mais elevado do que o deles. Ou seja, Goku ainda está no nível mais baixo do domínio do instinto superior, mostrando que o guerreiro ainda tem um longo caminho a percorrer. Bills pergunta a Vegeta se ele não vai tentar essa técnica também, mas o Saiyajin diz que isso não é algo que combina com ele. Por isso, ele vai encontrar sua própria maneira de superar Goku. Bills fica de certa forma empolgado e afirma que pode existir uma maneira de superar o instinto superior. Mas isso vai depender de Vegeta, afinal essa não é a única técnica dos deuses. Isso deixa Vegeta curioso. Bills é um Hakai Shin e utilizar uma técnica que mantém o coração calmo e tranquilo não é algo que combina com o Deus da Destruição. Por isso, ele tem sua própria habilidade. Vegeta tenta saber o que é e pede para que Bills o ensine, mas o Deus da Destruição diz que não vai treinar ninguém. Porém, se Vegeta quiser, ele pode aprender por si mesmo apenas observando o Hakai Shin. E com isso, os dois partem para um novo tipo de treinamento. Enquanto isso, em algum lugar do universo, a nave de Granolá se aproxima de um asteroide com o castelo. Chegando lá, o Serial Jin arrasta o corpo do 7-3 dentro de uma cápsula até a entrada do castelo. Um mercenário chamado Soshiru está de saída do castelo quando ele vê o Serial Jin e fica impressionado ao ver que Granolá conseguiu recuperar o corpo do OG-7-3. Por ser algo de muito valor, Soshiru pede para que os dois entregue um drone juntos, mas Granolá o ameaça e parte sozinho para o encontro de Elik. Granolá encontra com a organização. Elik é o líder. Gaius é o irmão mais forte e braço direito. Além deles, ainda tem a Maki e o Wario, formando assim a família dos Ritas. Após a confirmação que aquele na cápsula era realmente o androide que procuravam, Granolá é pago pelos seus serviços. Antes disso aí, Granolá pergunta a Elik se ele vai usar o OG-7-3 para construir um exército. Mas o líder dos Ritas afirma que isso não será necessário. Construir exércitos é coisa do passado. O verdadeiro poder vem com dinheiro e informação. Aqueles que têm mais conhecimento controlam o universo. E é justamente por isso que eles precisam do 7-3, por causa do conhecimento que o androide possui. Todo esse papo não interessa muito Granolá que apenas quer saber do seu próximo trabalho. Mas Elik diz que não tem nada por enquanto. O líder dos Ritas comenta que Frieza foi revivido. E por isso, não tem muitos trabalhos aparecendo, já que todos estão assustados. Granolá fica surpreso com essa informação e questiona a localização do vilão. Já que agora que Frieza foi revivido, ele poderá completar sua vingança matando o Imperador com suas próprias mãos. Elik avisa para Granolá que será impossível para ele. Os rumores dizem que Frieza está muito mais poderoso do que antes, mas Granolá começa a ficar nervoso e avança para cima de Elik para saber o paradeiro de Frieza. Porém, Gaius aparece e derruba o serial Jim, deixando ele imobilizado. Elik diz que Frieza também é um problema para os Ritas, mas não adianta tentar enfrentar ele assim. Eles precisam se preparar para que a vingança contra o Imperador do Universo seja bem sucedida. Elik diz para Granolá ir para casa esfriar a cabeça e o chamará quando necessário. Granolá parte para casa jurando vingança contra o vilão. Enquanto observavam Granolá indo embora, Oriel questionou o motivo de Elik ter mencionado sobre a ressurreição de Frieza. E então ele encontrou seu verdadeiro objetivo. Granolá tem se tornado muito forte e seria um problema se ele ficasse mais forte que o Gaius. Mesmo que seu irmão seja muito poderoso, pode ter a chance dele ser superado e isso seria ruim para os negócios. Por isso, o seu plano é fazer com que Frieza mate Granolá. Mas por enquanto, eles têm coisas mais importantes para fazer com o Android 7.3, que é encontrar a localização de Zuno, um informante supremo. Na volta para o seu planeta Antal, Granolá é surpreendido pela nave de Soshiro e mais outros mercenários que pretendem roubar a recompensa que Granolá conseguiu pelo 7.3. O Serial Jim atrai todos para um asteroide próximo. Chegando lá, ele atrai a atenção dos mercenários para próximo de sua nave e de longe do local, Granolá dispara contra todos usando sua habilidade ocular para mirar precisamente em cada um dos alvos. Com medo, Soshiro vai embora deixando a recompensa para trás. Porém, esse pequeno conflito fez Granolá perceber que sua força ainda não é o suficiente. Ele precisará se tornar ainda mais forte se quiser vencer Frieza. Enquanto isso, lá no planeta de Bills, o Peixe Oráculo está sonhando com o surgimento do guerreiro mais forte que trará o desequilíbrio para o Universo 7. No planeta Serial, Granolá chega com sua nave danificada e é recepcionado pelos Shugajins, a atual raça que habita esse planeta. Ele pede que faça um reparo na nave e depois passa pela cidade comprando alguns mantimentos antes de voltar para sua casa, que fica afastada da cidade principal. Enquanto caminhava de volta para casa, Granolá lembra do que ocorreu no seu planeta 40 anos atrás. Após a invasão do exército de Frieza, os Ritas chegaram ao planeta Serial e o reconstruíram. Como os habitantes nativos foram mortos durante o ataque, Eric fez a venda do planeta para a raça dos Shugajins que haviam perdido seu planeta e estavam vagando pelo Universo. Então, tecnicamente, o planeta agora pertence aos Shugajins. Por isso, Granolá decidiu viver afastado nas montanhas em respeito a eles, mesmo que ele tenha um bom relacionamento com os habitantes da cidade. Do alto da montanha, Granolá olha as ruínas do seu antigo lar, mantendo sempre a promessa de vingança por aqueles que destruíram seu povo. De volta ao planeta do Hakai Shin, Bills questiona a Vegeta sobre quantos planetas os Shugajins destruíram. O príncipe afirma que foram muitos, já que essa era a única forma que os Shugajins sabiam viver. E após eles passarem a fazer parte do exército de Frieza, as invasões e destruições dos planetas se tornaram uma rotina. Bills pergunta se Vegeta não está tentando transferir a culpa dos crimes de sua raça para Frieza, mas Vegeta disse que não. Apesar de tudo, a raça dos Shugajins foi construída dessa maneira. Eles já estavam fadados à destruição, mesmo antes de Frieza aparecer. Bills também pergunta se isso quer dizer que a ruína da raça guerreira já era predestinada. E Vegeta afirma que sim, porém o Saiyajin tenta mudar de assunto, mas Bills começa a ficar irritado. Vegeta não entende o que está acontecendo e nem o que o passado do Saiyajin se tem a ver com a técnica dos deuses da destruição. Mas Bills garante que tem tudo a ver. Em seguida, ele usa o seu poder para destruir um dos planetas decorativos que ficam orbitando o seu lar. O impacto da explosão é grande o suficiente para acordar o peixe-oráculo que cai fora do seu mini jarro flutuante. Impressionado com o ataque, Vegeta pergunta se essa é a técnica dos Hakashins e Bills diz que é apenas uma fração do seu poder. Mas quando o Saiyajin vai perguntar como ele pode obter esse poder, Bills avança para cima dele e diz que enquanto Vegeta carregar a dúvida em seu coração, jamais ele será capaz de alcançar tal poder. Vegeta fica sem saber o que está acontecendo e Bills continua dizendo que é normal as pessoas carregarem seus próprios pecados. Mas carregar os pecados de toda uma raça é demais para um ser humano. Já faz um tempo que Vegeta vem demonstrando remorso pelos seus erros e os erros de sua raça no passado. Bills arremessa a Vegeta contra uma árvore que comenta o fato que a destruição dos Saiyajins não foi obra do destino. Na verdade, ele mesmo ordenou que Frieza eliminasse o planeta. Bills provoca a Vegeta que se irrita ao saber disso e se transforma em Super Saiyan Blue. Bills avança contra Bills, mas os dois da destruição facilmente desvê de todos os golpes. Bills ataca como pode, só que nada funciona. O Hakai Shin nem parece se esforçar para bloquear e contra-atacar. Bills pergunta o que Vegeta tem a ver com o que os Saiyajins fizeram no passado e continua dizendo que esses pensamentos farão com que Vegeta não consiga evoluir. O Saiyajin, ainda irritado, avança mais uma vez contra o Deus, mas Bills encerra a batalha utilizando o Hakai para arremessar Vegeta para o outro lado do planeta. Apesar do dano significativo, o Hakai apenas destruiu parte da armadura do Saiyajin. Wiss até comenta o fato que Bills conseguiu causar um impacto tão grande e mesmo assim não causou nenhum dano grave ao Vegeta, mostrando o controle que o Hakai Shin tem sobre sua técnica da destruição. Bills se aproxima de Vegeta e diz que seu poder não tem limites, porque tudo o que ele pensa é apenas em destruir. E se Vegeta quiser alcançar esse poder, ele primeiro vai precisar acabar com todas as dúvidas em sua mente e recomeçar do zero, porque antes da criação vem a destruição. De volta aos Hitters, eles estão analisando os dados do 7-3 e encontram a localização do planeta de Zuno. A gangue do 7-3 foi presa quando eles quitaram invadir o planeta, mas a patrulha galáctica estava de tocaia para uma emboscada. Analisando um pouco mais os dados do 7-3, eles encontram o momento em que todos os prisioneiros foram libertados da prisão da patrulha. De acordo com as informações registradas no Android, isso foi obra das Esferas do Dragão, um artefato até então desconhecido pelos Hitters. Curioso com essas esferas, Eric usa os dados do 7-3 para entender mais sobre elas e descobre que as esferas foram criadas pelos Namikos e Jins e podem realizar qualquer desejo. Foi dessa forma que Moro conseguiu recuperar sua magia. Eric percebe que agora tudo faz sentido. Todas as coisas estranhas que vem acontecendo no universo, como a ressurreição de Frieza, provavelmente tem a ver com essas esferas do dragão. Mac diz que lembra sobre esses Namikos e Jins. E guys diz que a raça dos Namikos e Jins viviam junto com o Serial Jins no planeta Serial. E grande parte deles foi dizimada no Massacre. Mas Eric lembra que ainda resta um por lá, um ancião chamado Monaito que atualmente vive junto com o Granolá. De volta ao planeta Serial, Granolá chega em casa e encontra seu avô Monaito. Os dois conversam sobre o último trabalho de Granolá e o Serial Jins conta para o seu avô que Frieza está de volta. E mesmo que não haja nenhuma recompensa pela captura do vilão, Granolá não vai parar enquanto Frieza e o seu exército não tiverem sido derrotados. Mas Monaito corta a conversa dizendo que Granolá não tem poder suficiente para isso, o que faz o Serial Jins voltar sua atenção para a esfera do dragão que está na estante próximo a eles. Se o guerreiro precisa de poder, ele vai precisar das esferas. Mas Monaito diz que as esferas não foram criadas para serem usadas em desejos egoístas. E além disso, ele só tem uma esfera e sem a segunda eles não são capazes de invocar o dragão. Enquanto isso, lá no planeta Namekusei, Mori, o atual grande patriarca do planeta, ensina aos jovens Namekusei Jins sobre as esferas do dragão. Ele conta que as esferas podem variar de tamanho e quantidade dependendo do seu criador. Em Namekusei, cada ancião da vila fica responsável por uma esfera. E originalmente, elas eram usadas para recompensar os bravos guerreiros. Um dos Namekusei Jins criança questiona se há esferas do dragão em outros planetas. E Mori diz que sim. Desde que haja Namekusei no local, pode haver as esferas. Como por exemplo, na Terra onde mora Dende. Outra criança pergunta se além da Terra, existe algum outro planeta com Namekusei Jins. E Mori diz que provavelmente sim. Os Namekusei Jins vieram para esse universo a partir de um outro mundo e se espalharam por diversos planetas. Mas é difícil saber se esses Namekusei Jins estão vivos ou não. De volta ao planeta Cereal, Monoaito diz a Granolá que agora sem outros Namekusei Jins no planeta, quando ele morrer, as esferas também desaparecerão. Granolá diz que ele pode encontrar a outra esfera e desejar que o planeta seja restaurado a como era 50 anos atrás. Mas Monoaito pergunta sobre os Chugajins. O que aconteceram com eles? Afinal, eles não tem culpa de nada. Apenas culpa do planeta que estava à venda. Então, Granolá diz que vai pedir para que o exército de Frieza seja destruído. Porém, isso também não levará a nada. As esferas do dragão não são feitas para a vingança. E mesmo que Frieza e o seu exército sejam destruídos, o que mudaria caso outro inimigo mais poderoso aparecesse? Por isso, não adianta. Monoaito diz para Granolá esquecer sobre as esferas e ir dormir. Naquela mesma noite, enquanto assistia a TV, Granolá viu uma reportagem sobre um pescador que encontrou uma estranha esfera laranja com duas estrelas marcadas no centro. A esfera foi entregue para um laboratório para fazer uma pesquisa sobre o objeto. Imediatamente, Granolá percebe que aquela é a segunda esfera que ele tanto precisava. E sem pensar duas vezes, o Serial Jim parte para a cidade dos Chugajins. No meio da noite, Granolá invade o prédio que guardava a esfera. E mesmo acionando os alarmes, ele pega a esfera e vai embora. A caminhão da montanha, Watchmen pergunta se Granolá vai mesmo ignorar os avisos de seu avô. Mas o Serial Jim diz que tem um plano. Um pouco afastado, o guerreiro reúne as duas esferas e pede para o seu amigo recitar as palavras para invocar o dragão. Torombo, o deus dragão do planeta Serial, surge. Ele possui uma cor azulada e tem a aparência de um oxalote, sendo mais resguido, assim como o Xilong da Terra. O deus dragão pergunta o que Granolá deseja. Ele pode realizar quase qualquer desejo, desde que não exceda sua capacidade. Granolá deseja que ele se torne o guerreiro mais poderoso do universo. O dragão eterno diz que pode tornar alguém o guerreiro mais forte, exceto mais forte que os deuses. Porém, o seu poder pode deixar Granolá mais forte do que é agora, mas não pode aumentar o seu poder latente. Ou seja, o dragão pode tornar alguém o mais forte do universo, caso o poder latente do guerreiro seja grande o suficiente para chegar nesse estado. Dessa forma, Granolá não poderia ser esse guerreiro. Entretanto, o dragão diz que há uma condição que pode torná-lo o guerreiro mais forte do universo. Mas essa condição depende de Granolá. Apesar de não saber exatamente qual condição é essa ainda, Granolá está disposto a aceitar qualquer coisa para se tornar o mais forte. De volta ao planeta de Bios, Vegeta continua seu treinamento. Ele tenta destruir uma pedra usando o Hakai, mas o deus da destruição diz que ele não está longe de conseguir. O Hakai não utiliza o Ki em si. Ele não simplesmente destrói um objeto, ele elimina da existência. E no momento que algo desaparece, uma grande explosão ocorre. Enquanto isso, Goku, que está treinando com o Whis, fica curioso sobre o treino de Vegeta. Mas seu objetivo agora é focar no instinto superior para se tornar o mais forte do universo. O Whis questiona essa afirmação de Goku sobre se tornar o mais forte do universo. Já que o universo é vasto e nunca se sabe quando alguém extremamente poderoso pode aparecer. E o Peixe Horáculo, meio sonor lento, confirma que em breve aparecerá o guerreiro mais forte. Vegeta aparece próximo a eles e diz que ele que vai se tornar o mais forte do universo. Demonstrando o seu avanço no treino, utilizando o Hakai em uma pequena pedra. E afirmando que em breve também conseguirá usar essa técnica em objetos maiores. No planeta Serenal, as esferas se dispersam. O desejo foi concluído e Granolá agora está com uma aparência diferente. O seu cabelo está muito maior do que antes. Para testar sua nova força, Granolá faz uma grande rocha levitar e a destrói e causa uma imensa explosão. O tremor do impacto chega até a sua casa acordando o Monaito. Assim que o Namico Zedin levanta, ele vai procurar por Granolá e percebe que a esfera do dragão também sumiu. Então Monaito sai de casa e de longe ele vê o Serial Jim voando. Monaito questiona se ele utilizou as esferas do dragão e Granolá diz que sim. Ele usou o desejo para sonar o mais forte do universo e agora ele vai poder derrotar o Frieza. Monaito pergunta se Granolá aceitou a condição e o guerreiro diz que sim. Mesmo assim, Monaito diz que não importa o quão forte ele seja, ele ainda atrairá novos inimigos. Mas com arrogância, Granolá diz que isso não será um problema, já que agora ele é o mais forte do universo. Porém, Monaito diz que ele pode ser o mais forte do universo agora, mas isso não quer dizer que essa condição não vai mudar. Granolá ignora os alertas de seu avô e começa a procurar pelo Kid Frieza em planetas próximos. Mas ele não encontra nada. Por isso, o Serial Jim decide ir até os Ritas perguntar ao Eric sobre a localização do vilão. Granolá vai embora e Monaito fica para trás, lamentando o fato de ter arruinado a vida do jovem novamente. Enquanto Granolá prepara sua nave para ir em direção às Ritas, Whis percebe a perturbação no universo. Ele observa o Serial Jim através do seu cajado e diz que é isso que causará problemas no universo. Dois dias se passam e Granolá chega até Eric. Ele pergunta onde Frieza está, mas o líder dos Ritas ignora o guerreiro. Mesmo assim, Granolá continua insistindo, dizendo que agora ele é o mais forte do universo e vai conseguir derrotar o vilão. Eric não dá ouvidos a essa besteira e manda Orwell levar o guerreiro para fora. Mas Granolá demonstra sua força empurrando o adversário para longe só com um dedo. Isso deixa Eric impressionado e, para testar a força do Serial Jim, ele ordena que seu irmão continue atacando. A luta entre os dois continua. Granolá facilmente desvie de todos os ataques enquanto parte do chão vai sendo destruído. Até que o guerreiro dispara uma energia que destrói o local e joga o inimigo no andar de baixo. Mas ainda não é o suficiente. Orwell retorna e remessa parte do chão em direção a Granolá que desintegra completamente a pedra com a sua mão. Mark entra na luta e, assim como antes, Granolá não tem dificuldade de desviar de seus golpes. Ele consegue prender as mãos de Mark e arremessá-la contra o chão. Gai se interrompe o ataque de Granolá. Porém, Eric encerra o combate antes que Gai lute. Ele já tinha a prova que precisava. Percebendo que o aumento de força não foi normal, Eric pergunta como Granolá se tornou tão poderoso em tão pouco tempo. Mas o guerreiro se recusa a dizer. Então Eric fala que precisa saber o que está acontecendo. Porque se Granolá fracassar na vingança contra Frieza, o Imperador vai ir atrás dos Hitters também. Então ele precisa ter certeza que Granolá é capaz de derrotá-lo. Então o Serialdin revela que usou as Esferas do Dragão. Eric aproveita para tirar suas dúvidas sobre as Esferas. Perguntando se elas foram capazes de torná-lo o mais poderoso do Universo e também se elas existem no planeta Serial. Já que os Hitters também estão procurando pelas Esferas. De qualquer forma, Eric perde um tempo. Ele ainda não sabe exatamente a localização de Frieza. Por isso, eles vão precisar investigar e, assim que souberem de algo, vão avisar para Granolá. O Serialdin perde urgência, já que ele não tem muito tempo de vida. Mas isso deixa Eric surpreso. Granolá tem uns 50 anos e a raça do Serialdin vive até os 200. Então não fazia sentido ele ter pouco tempo. Mas Granolá revela que em troca desse novo poder, ele sacrificou o tempo de vida restante que ele tinha. A condição que Toron deu a Granolá foi que se ele condensasse toda a expectativa de vida que restava do Serialdin, ele poderia multiplicar o seu poder total. Resumindo, é como se o Dragão fosse pegar todo o poder que Granolá iria alcançar ao longo dos anos e entregasse tudo isso de uma só vez para o guerreiro, em troca de grande parte de sua vida. No final, Granolá só foi com mais 3 anos restantes. Essa história toda impressiona os Ritas, mas de qualquer forma, Granolá vai embora. Durante o jantar, os Ritas conversam sobre o ocorrido. Mark disse que se Frisa for morto, eles não vão precisar mais se preocupar com o Imperador. Mas isso fará com que Granolá esteja no topo. O objetivo deles é que os Ritas estejam no topo. E também eles não podem permitir que o exército de Frisa seja destruído, já que eles precisam fazer com que o exército seja subordinado dos Ritas. Controlando o exército de Frisa, os Ritas poderiam expandir os seus negócios. Na época em que trabalhavam para o Frisa, eles conseguiram fazer uma boa grana vendendo planetas, como por exemplo, o planeta cereal que venderam para os Shugajins. Além disso, Erick afirma que Frisa ainda é um parceiro de negócio para eles. Então, por enquanto, é melhor manter do jeito que está. Por isso, o único jeito de resolver essa situação é matando o Granolá, e ele já tem uma ideia de como fará isso. Erick vai usar os Sayajins. Com análise dos dados do OG73, eles puderam observar a luta entre os Sayajins e Moro, e sabe quão forte os Sayajins são. E como o Granolá também odeia os Sayajins, vai ser mais fácil fazer com que lutem. Mesmo o Granolá sendo o mais forte do universo, Erick acredita que os dois Sayajins serão capazes de superá-lo. Eles só vão precisar achar um jeito de atrair os Sayajins para esse confronto e fazer com que os três poderosos guerreiros lutem até o fim. No planeta de Bios, o Whis questiona Goku sobre a diferença entre os Anjos e ele. Goku diz que é a Aureola, o que de certa forma faz sentido. Só que o Whis demonstra o que ele quis dizer, desviando seu cajado que acerta Goku em She-Yo. Whis diz que sempre está em instinto superior, enquanto Goku precisa ativar o instinto para poder fazer com que o seu corpo reaja sozinho. Mas o Whis diz que não é só isso, Goku precisa acessar o instinto superior sem precisar se transformar. Se ele conseguir se manter estável, ele poderá usar o instinto superior em qualquer transformação. O instinto superior não é uma transformação em si, é mais um estado do corpo e da mente. Por isso que diferente dos Sayajins, os Anjos sempre se mantêm nesse estado, já que eles são seres neutros e não se deixam levar pelas emoções ou outros pensamentos. Ele se mantém sempre com seus corações calmos e mentes estáveis, permitindo que o instinto superior seja algo natural. Whis diz a Goku que se ele conseguir usar o instinto superior sem se transformar, ele vai resolver os problemas do tempo de utilização e também da energia consumida para ativar essa técnica. Por isso, Whis diz que é melhor o Goku deixar a transformação de lado por enquanto, mantendo isso como um último recurso. Goku fala que vai demorar um tempo até que ele consiga atingir esse ponto para acessar o poder. E Whis fala que talvez eles não tenham tanto tempo assim. O Anjo chama Vegeta e diz para os dois Sayajins para eles sempre terem seus eus do passado como seus verdadeiros rivais e sempre focar em ficar mais forte do que seus eus de ontem. Apesar desse provérbio todo não fazer muito sentido para ambos os Sayajins, Whis alerta que algo de estranho aconteceu no universo ultimamente. Por isso, é para os dois ficarem atentos. Goku já fica animado por achar que isso pode indicar um novo inimigo, mas Whis diz que ainda não tem certeza se é realmente um inimigo novo. Enquanto isso, na base dos hitas, Mark e Ori se preparam para irem até o planeta de Zuno. Os dois vão até lá para aprender mais sobre os Sayajins e também para pegar outras informações que Eric precisa para que seu plano ocorra como ele espera. Os dois partem e Eric e Gais permanecem na base. Gais pergunta como eles vão atrair a atenção dos Sayajins e Eric responde que isso também será perguntado ao Zuno. Gais fica decepcionado porque ele também queria lutar, mas Eric diz para seu irmão não se preocupar. Ele sabe o quanto Gais é forte e possivelmente é mais forte que o próprio Frieza. Porém, ainda não chegou a hora dele demonstrar essa força, já que se tudo der certo com o seu plano, os hitas se tornarão os mais poderosos do universo assim que toda essa confusão acabar. No planeta de Zuno, apesar de relutante, Mark consegue 10 perguntas após dar um beijo no rosto do informante supremo. E isso é o suficiente para todas as questões que os hitas tinham sobre os Sayajins. Enquanto isso, no treinamento de Goku e Vegeta, ambos continuam tentando aperfeiçoar suas novas técnicas. Goku agora treina sem ativar o instinto superior para tentar acessar esse estado sem precisar da transformação e o primeiro passo é manter sua mente calma durante os confrontos. E Vegeta continua a melhorar o uso do Hakai. Agora, já evoluindo para coisas maiores, ele consegue utilizar o Hakai de maneira mais consistente. Mas, assim como Goku, o príncipe dos Sayajins precisa manter o controle para que o poder não seja utilizado de forma errada e acabe causando uma destruição maior que o necessário. E com isso, o tempo passa. Whis recebe um chamado de Buma perguntando sobre o Goku e Vegeta. Buma disse que tem umas pessoas que vieram ver os dois para pedir para eles derrotarem um cara malvado. Como eles prometeram pagar caso o Sayajins derrote essa pessoa, Chichi, que também está na corporação Cápsula, exige que Goku vá resolver esse problema, já que ele nunca trabalha. Então, pelo menos, dessa forma, eles vão conseguir algum dinheiro. Buma disse que os dois falaram que surgiu um tal de guerreiro mais forte do universo. E ao ouvirem sobre isso, Goku e Vegeta questionam Whis se esse é o guerreiro que ele estava falando. Whis disse que talvez, mas não tem tanta certeza. Apesar dos Reuters terem criado todo esse plano para atrair os Sayajins, a verdade é que só o fato dos dois poderem lutar já era o suficiente para atraí-los. Enquanto esperavam pelos Sayajins, Whis, Maki pede para ir ao banheiro e ela aproveita para vasculhar a casa da Buma atrás do radar do dragão. Antes de saírem do planeta de Bills, o Deus e o Anjo deixam um presente para os Sayajins. Bills entrega a Vegeta um brinco como prova de que ele é capaz de usar o poder da destruição. E Whis marca a camisa de Goku com sua assinatura para mostrar que ele é um discípulo de um anjo. A competição entre os dois Sayajins para se tornarem os mais fortes também empolgou os seus novos medias. Whis avisa os dois para tomarem cuidado com o excesso de confiança. E assim, todos partem de volta para a concorrência Cápsula. Na Terra, Maki consegue encontrar o radar do dragão. Eles ficaram sabendo sobre o radar por causa de Zuno. Além disso, eles conseguiram mais informações sobre as esferas, como o fato das esferas da Terra se transformarem em pedra por um ano após o uso. E como o radar não está conseguindo localizar nenhuma das sete, então quer dizer que alguém usou os pedidos recentemente. Porém, Zuno também disse que as esferas do planeta cereal não se transformam em pedra após o uso, então eles podem usar as esferas de lá. Os dois são surpreendidos pela Titi, mas ela está mais interessada em saber sobre o pagamento do que qualquer outra coisa. 30 minutos se passam e Goku, Vegeta e Whis chegam à Terra. Maki informou o ocorrido aos dois Saiyajins, dizendo a eles que esse cara mal chamado Granolá está causando problemas em seu planeta cereal. Logo, todos se despedem e partem para a nave dos Hitas que se dirige ao planeta cereal. Dentro da nave, Vegeta pergunta quanto tempo levará para chegar até o local, e Orwell diz que vão ser 18 dias de viagem. Apesar de longe, a nave dos Hitas possui o necessário para brigar todos até o seu destino. Vegeta acha estranho que uma raça com uma nave tão luxuosa teria problemas com alguém, mas, de qualquer forma, Goku decide utilizar o seu tempo para comer e Vegeta vai treinar. Enquanto os dois Saiyajins estão distraídos com suas tarefas, no controle da nave, Maki faz contato com Granolá. Ela diz ao guerreiro que encontrou a localização de Frieza, mas o esquadrão deles fez besteira e isso fez Frieza descobrir que Granolá está indo atrás do vilão. Por isso, Frieza enviou dois assassinos para o planeta cereal para acabar com o cereal de Jin. Mas, Granolá vê isso como uma vantagem. Se ele capturar os dois assassinos, eles podem revelar a localização de Frieza. E percebendo que Granolá tinha mordido a isca, antes de desligar, Maki revela que os dois assassinos são guerreiros da raça dos Saiyajins. Granolá fica surpreso ao saber que ainda existem Saiyajins vivos e isso o deixa furioso. Mesmo que tenha sido Frieza o mandante do ataque ao planeta cereal, foram os Saiyajins que realmente causaram a destruição de tudo e assassinaram todos os habitantes do planeta. Maki diz que vai manter contato e desliga. Os Hitters vão levar os Saiyajins direto para o cereal de Jin e todos estão sendo enganados pelo plano do Eric. Mas, devido a raiva que Granolá sente, isso é mais do que o suficiente para que uma luta até a morte se inicie. 18 dias se passam, a nave dos Hitters chega até o planeta cereal. Maki diz a Goku e Vegeta que o vilão está nas montanhas. Com a desculpa de que é muito perigoso irem até lá, os Hitters dizem para os Saiyajins irem sozinhos. Goku diz que não sente nenhum Ki expressivo vindo daquela direção. Mesmo assim, dois guerreiros partem para as montanhas. Maki fala para a Oreo acompanhar a luta enquanto ela vai ficar e esperar por Eric e Gais que estão quase chegando. A nave de Eric se aproxima. Gais diz que não tem boas recordações desse lugar, mas Eric diz que está tudo bem, já que seu irmão não é mais o mesmo de antes. Goku e Vegeta passam por cima da cidade dos Shugajins e Vegeta repara nas ruínas próximas. Goku até pergunta se a parte destruída pode ter sido causada pelo Karamau. Mas Vegeta diz que essas ruínas são antigas e, além disso, as outras cidades próximas estão intactas. De repente, um disparo de energia é lançado contra Goku que consegue desviar por pouco. E logo, mais energias são disparadas contra os Deu Shagins que desviam de todas sem saber exatamente quem está os atacando. Quando os ataques param, os dois se preparam para encontrar a localização do alvo. Eles avançam desviando como podem. Vegeta usa o Super Saiyajin para evitar os ataques e Goku decide pôr em prática o seu treinamento com o Whis. Mesmo assim, os dois guerreiros não conseguem encontrar o inimigo. Toda vez que ele se aproxima do local, os ataques começam a vir de um lugar diferente. Eles têm dificuldade de desviar de toda essa energia. De repente, Goku é atingido na nuca e cai nocauteado. Vegeta fica impressionado com a precisão desse ataque em acertar um ponto vital mesmo de tão longe. Mas, por sorte, eles trouxeram as sementes dos Deuses e Vegeta dá uma a Goku que se recupera. Vegeta alerta Goku sobre sua dependência do Shinji Superior. Por não ter aperfeiçoado completamente, Goku ainda se torna vulnerável aos ataques. Por isso, ele deixa de se transformar em Super Saiyajin também. Goku encontra a localização de Granolá e dispara contra ele. Mas, o adversário desaparece e reaparece atrás dos Saiyajins. Goku até mesmo questiona se aquilo foi o teletransporte. Mas, parece ser ainda mais rápido que a técnica de Goku. Granolá diz que não tem um nome para essa técnica e que isso é apenas uma fração de seu poder. Granolá se apresenta aos dois como o último dos Serialdins. Porém, é uma raça desconhecida até mesmo para Vegeta. Granolá mostra que tem conhecimento sobre os Saiyajins e diz que ali será o fim deles. O Serialdin ataca causando uma enorme explosão no local. Goku e Vegeta quase não conseguem desviar. Os dois percebem que aquela técnica foi parecida com o Hakai, mostrando que talvez Granolá consiga usar algumas das habilidades que eles possuem. Percebendo o quão forte é o adversário, Goku pergunta a Vegeta se os dois não deveriam lutar juntos. Mas, o príncipe do Saiyajin se recusa. Afinal, ele não está ali só para vencer o adversário. Ele também quer mostrar que é superior a Goku. Vegeta deixa Goku iniciar a luta, já que ele fatinge do primeiro e deveria dar o troco. Goku concorda e se aproxima de Granolá. Apesar que o Serialdin acha essa decisão não muito inteligente. Infelizmente, para os Ritas, o plano de chamar os dois Saiyajins para derrotarem juntos o Granolá tinha uma pequena falha. O orgulho da raça guerreira não os permite que lutem juntos, a não ser que isso seja extremamente necessário. Vegeta se afasta do campo de batalha e se aproxima das ruínas próximas do local. Ele percebeu que há algo estranho nessa história. Claramente, Granolá tem algum rancor contra os Saiyajins. Então, essa situação não parece ser sobre derrotar um cara mau ou algo do tipo. Por isso, ele vai observar o que acontece durante a luta de Goku e Granolá. O Serialdin perguntou ao Goku se ele não vai se transformar num macaco gigante, já que a forma do Ozaru era a marca registrada da raça durante a época em que faziam parte do exército de Frieza. Goku percebe que Granolá conhece bem os Saiyajins, mas ele fala que não são mais capazes usar essa transformação. Porém, eles possuem algo muito melhor agora. Então, Goku usa o Super Saiyajin Deus. Os dois se preparam pra iniciar a batalha. Ao longe, eles são observados por Vegeta e Orwell. Granolá avança rapidamente pra cima de Goku que quase não desvia do golpe. O Serialdin continua atacando. Os seus golpes são extremamente rápidos e pressiona o Goku que se mantém na defensiva sem conseguir contra-atacar. Por Granolá não dá nenhuma abertura, Goku não consegue interromper os golpes do adversário. Então, ele decide usar o Shinto Superior enquanto está transformado no Super Saiyajin Deus. E agora sim, Vegeta, que está observando a luta, percebe que usar o Shinto Superior após a transformação em Super Saiyajin Deus aumenta a pressão de Goku. Agora que os ataques de perna não estão funcionando, Granolá se afasta e dispara várias energias de longe. Só que Goku também consegue desviar de cada golpe. O que o Saiyajin não percebeu é que isso era uma distração. Granolá surge na sua frente e acerta um golpe em seu estômago. De primeira, Goku parecia não ter sofrido nenhum dano muito grave. Porém, de repente, o Saiyajin sai da sua forma God e cai no chão atordoado. Vegeta percebe que Granolá conseguiu acertar um ponto vital de Goku. Por isso, o ataque que não parecia ser tão forte foi capaz de quase nocautear ele. Granolá começa a entender a técnica de Goku, percebendo que o Saiyajin é capaz de fazer seu corpo se mover antes mesmo que sua mente receba a informação. Mas ele diz que mesmo sendo capaz de se mover dessa forma, seus pontos vitais não são capazes de ficar escondidos. Por causa do seu olho especial, Granolá é capaz de ver o fluxo de sangue e os movimentos do músculo do adversário e com isso encontrar o ponto vital. Goku fica impressionado com a capacidade do olho de Granolá e o Serialjin afirma que não há nada que o melhor olho direito do universo Ao ouvir isso, Vegeta se recorda que havia uma raça que foi extinta que era conhecida por seu olho direito especial. Mas ele não lembra exatamente qual era essa raça. Quando ele olha para as ruínas da cidade, ele começa a entender o que aquilo realmente significa. De volta à luta, Granolá diz que o olho dele também é capaz de perceber que Goku não está usando toda a sua força e ele diz ao Saiyajin que ele não deveria fazer isso. Como Vegeta ainda está por perto, Granolá podia finalizar a luta rapidamente e descobriu o paradeiro de Frieza com Vegeta. Mas essa conversa deixa o Goku confuso. Granolá fala sobre se vingar e Goku não está entendendo nada. Como o Serialdinho não tem tempo a perder, ele libera toda a sua energia e Goku decide fazer o mesmo se transformando em Super Saiyan Blue. Os dois começam o segundo round. Dessa vez, Goku consegue acompanhar os golpes de Granolá. A luta entre os dois causa um tremor de terra que é sentido até mesmo na cidade dos Shugajins. A batalha continua intensa e nenhum dos dois parece que vai ceder. Vegeta está investigando o local e encontra uma marca de pegada de Osaru e parece ter entendido a situação. A batalha entre os dois continua. Com o Blue, Goku consegue desviar e se aproximar com mais facilidade. Mesmo assim, Granolá é habilidoso em combate também. Ele atrai Goku até uma floresta próxima. O Saiyajin acompanha de longe disparando rajadas de Ki. O Serialdinho aproveita uma das árvores para enganar o Goku e acerta em cheio arremessando ele para longe. Assim, Granolá consegue voltar a atacar. Ele avança para a história de Goku tentando acertar os seus pontos vitais, mas o Goku defende e contra-ataca. Mesmo Granolá sendo o atual guerreiro mais forte do universo, isso não o torna invencível. E os Saiyajins sempre estão evoluindo enquanto lutam. Granolá parte para o ataque novamente e o Goku eleva o seu Ki para afastar o adversário. Os dois saem da floresta. Granolá percebe que o Goku voltou a ativar a técnica de evasão. Ele diz ao Saiyajin que não vai ser útil. Agora, ele já conhece essa habilidade, mas o Goku fala que não vai ser tão fácil anular o instinto do Blue. E logo, fica claro a diferença quando o Goku desvia de todos os ataques disparados por Granolá. Quanto maior o poder da transformação, mais reivinado fica o instinto de Goku, tornando ele capaz de desviar de golpes mesmo que sejam extremamente precisos o olho direito, ele se torna quase um sniper. Desviando de todos os ataques, Goku surge na frente do inimigo carregando Kamehameha para disparar a queima-roupa ao mesmo tempo que o adversário tenta acertar um ponto vital do Saiyajin. O ataque causa uma explosão gigantesca empurrando Oil para longe. O integrante dos Hitters está tentando acompanhar toda a batalha de perto. Lá nas ruínas, Vegeta observa o impacto do ataque de Goku. Quando a poeira baixa, Granolá aparece visivelmente afetado pelo golpe, mas Goku está pior. O ataque no seu pescoço o fez perder a forma do Blue. Apesar dos ataques de Goku serem poderosos, os de Granolá acertam sempre em seus pontos vitais, o que acaba causando um dano mais significativo. Granolá diz que não importa o quão forte ou rápido Goku seja, sempre vai existir uma brecha para aquele ataque. Mas Goku afirma que o instinto superior não possui brechas e se ele está sendo acertado é porque não treinou o suficiente. E com a transformação em Super Saiyajin fica ainda mais difícil de manter a concentração. Mas para Granolá não importa qual a desculpa, ele vai destruir Saiyajins assim como eles fizeram com a sua raça. Essa conversa ainda deixa Goku confuso. Granolá utiliza um poder que levanta uma grande coluna de lava do chão em direção a Goku. O ataque pega o Saiyajin de surpresa que não consegue fazer nada além de teleportar para longe. Lá na cidade dos Shuyajins os habitantes ficam desesperados sem saber o que está acontecendo. Goku aparece do lado de Vegeta que brinca com o fato que Goku está tendo dificuldades. Goku percebe que essa nova técnica que Granolá utilizou parece muito com a de Moro. Sendo assim, ele terá que utilizar toda a sua força. Goku repara que ele está nas ruínas e pergunta para Vegeta o que ele está fazendo ali. O Saiyajin disse que descobriu a verdadeira identidade do inimigo. Vegeta disse para Goku que há muito tempo existe uma raça nesse universo que possui um olho direito especializado em disparos. E no passado os Saiyajins foram enviados ao planeta dessa raça a mando de Frieza. E essas ruínas onde eles estão provavelmente são da antiga civilização destruída pelos Saiyajins. O que quer dizer que Granolá é um sobrevivente dessa raça e é por isso que ele possui um ódio tão grande por eles. Ou seja, tudo isso armado pelos Hitas. Goku pergunta se eles deveriam parar de lutar e tentar conversar com Granolá. Mas Vegeta fala que não vai ser útil. O ódio de Granolá fala mais alto que há razão. Então Goku decide que primeiro eles vão derrotá-lo para depois tentar conversar. Vegeta pergunta como ele vai derrotar o Granolá mas Goku diz que ainda falta usar o instinto superior completo. De volta ao campo de batalha assim que a poeira baixa Goku se revela já na forma do instinto superior completo. Finalmente Granolá fica impressionado depois de tantas mudanças de cor do cabelo. Com o instinto superior completo o Serialjin não é mais capaz de visualizar os pontos vitais de Goku. O Serialjin pede para que a luta comece logo já que essa é uma forma que ele não consegue manter por muito tempo. Quando a batalha recomeça Goku já se mostra superior ao Granolá. Agora o Serialjin tem dificuldade de acompanhar a velocidade de Goku e é acertado em cheio várias vezes sem conseguir entender o que está acontecendo. Goku tenta conversar já que toda essa luta é desnecessária mas Granolá não está a fim de conversa. Ele só quer acabar com o Saiyajins o mais rápido possível. Granolá parte para cima mas é incapaz de acertar um único soco. Ele tenta atingir os pontos vitais de Goku mas seus golpes nem chegam perto de atingir. Goku imobiliza o Serialjin vai se vendo que não tem outra escolha a não ser encerrar o combate primeiro e conversar depois. Goku lança o Granolá no ar e acerta uma série de socos de longe arremessando o adversário contra uma rocha. Vegeta observando tudo acha que a luta já havia terminado mas ele percebe que o poder de Granolá não diminuiu e sente uma energia vindo de outro local. Goku se aproxima de Granolá tentando conversar com ele. Apesar de tudo ele não parece ser um cara mau e Goku gostaria de lutar contra ele novamente. Porém a verdade é que Granolá ainda não desistiu. Ele apenas subestimou os Saiyajins achando que eles não seriam tão fortes assim. O guerreiro disse que dividiu seu poder e que na verdade aquele que está na frente de Goku é apenas uma parte de si. Ele criou uma ilusão para lutar contra o Saiyajins e dessa forma mantém o seu corpo principal guardado. Vegeta enquanto o verdadeiro corpo de Granolá mas antes que eles pudessem fazer qualquer coisa a ilusão desaparece e de repente Goku é atingido no peito perdendo o instinto superior e sendo arremessado para longe com um soco de Granolá. Goku caiu completamente inconsciente e Granolá se aproxima dele dizendo que usou seu clone para lutar contra o Saiyajins enquanto guardava energia para enfrentar o Frieza. Como o efeito do instinto superior vai diminuindo à medida que o tempo passa isso for o suficiente para Granolá encontrar a brecha necessária para atingir o seu golpe. Com o Goku desmaiado Vegeta entra na luta. Granolá quer acabar logo com o Goku mas como o guerreiro já está mais para lá do que para cá Vegeta diz para deixar Goku largado lá no chão. Para Granolá não importa a ordem os dois serão destruídos. Vegeta começa a provocá-lo dizendo que quem vai morrer é o Granolá e assim extinguir a raça do serial Jin de uma vez por todas. Enquanto isso na cidade do Shugajins os habitantes começam a evacuar o local com medo do que vai acontecer. De volta à luta Vegeta diz que essa técnica de clone não vai funcionar com ele mas Granolá diz que só usou isso para poupar energia para lutar contra o chefe do Saiyajin no caso o Frieza. Como a luta ainda não começou Vegeta tenta falar a verdade dizendo que há muitos anos ele não trabalha mais para o Frieza e que o vilão também é inimigo do Saiyajins mas Granolá acha que Vegeta está traindo o próprio chefe para salvar sua vida. O Atmiu percebe que há algo de estranho nessa conversa toda já que o outro Saiyajin também disse que não era mal porém não adianta Granolá não acredita em nada que os dois estão falando. Incrivelmente Vegeta continua tentando resolver essa situação na conversa dizendo que o ataque ao Saiyajins foi feito quando ele ainda era uma criança então Vegeta não tem nada a ver com isso mas nada muda o fato que os Saiyajins ainda são inimigos de Granolá. Percebendo que a conversa não vai levar a lugar nenhum Vegeta se transforma no Blue. O Saiyajin inicia a luta de longe destruindo as pedras ao redor de Granolá mas o golpe não causa nenhum dano nele. O Saiyajin afirma que Vegeta tem pouco poder destrutivo e tenta compensar isso com quantidade. Então ele demonstra o seu poder destruindo uma pedra maior atrás de Vegeta que arremessa o Saiyajin em direção ao Granolá e o Ser Eldin acerta um golpe em cheio no Saiyajin. Logo os dois partem para o combate corpo a corpo mas como Vegeta não utiliza o instinto superior igual a Goku ele fica em desvantagem contra a velocidade e pressão de Granolá. Sem conseguir contra-atacar Vegeta utiliza o rio próximo para tentar despistar os golpes. Ele desvia dos ataques enquanto se aproxima de uma cachoeira. Com a distância os obstáculos no rio vai ficando cada vez mais difícil para Granolá acertar os golpes. Então ele decide esperar Vegeta chegar até o lago e usando a sua inteligência artificial para auxiliar na mira ele dispara contra o Saiyajin. Vegeta não consegue desviar do ataque mas consegue bloqueá-lo. Para impedir que o ataque o atinja completamente Vegeta usa o Hakai para destruir o golpe mas o impacto da explosão arremessa o Saiyajin para fora do lago. Granolá fica surpreso com a força do adversário mas como ele é o autodeclarado guerreiro mais poderoso do universo ele diz que toda essa resistência é inútil mas para Vegeta não faz diferença se ele é o mais poderoso ou não o princípio do Saiyajin vai vencer essa luta. Enquanto isso do outro lado do campo de batalha Goku desperta sentindo uma grande dor em seu peito. Ele tenta se levantar para procurar Granolá até que no céu a batalha entre Vegeta e Granolá continua. Mesmo Vegeta sendo mais fraco ele se mantém na luta porém o Saiyajin tem um plano. Vegeta começa a atacar a distância mas todos os disparos são anulados por Granolá. Em seguida ele lança um ataque maior que novamente Granolá anula. Vegeta aproveita a distração causada pelo seu golpe anterior e aparece atrás do adversário para um ataque surpresa e o ataca com uma rajada de energia. Só que o plano de Vegeta não era atacar Granolá e sim fazer com que o Saiyajin o atacasse. Vegeta desvia do golpe e vai em direção às ruínas da antiga cidade de Saiyajins. Vegeta mais uma vez começa a provocar o adversário. Apesar da cidade estar destruída o local tem um valor sentimental para Granolá. Além disso Vegeta percebe que esse poder que Granolá alcançou foi algo recente por isso que mesmo com tanta força o adversário não está acostumado com esse novo poder por falta de experiência em combate. 2. Volta a lutar mesmo Granolá repetindo incansavelmente que ele é o mais poderoso do universo e só por isso já é o suficiente para vencer qualquer luta Vegeta afirma que ser o mais forte nunca é o suficiente. Mesmo que os ataques de Granolá sejam os mais poderosos isso não garante uma vitória. Ser o mais forte não significa que sempre vencerá os confrontos. Mesmo que Granolá seja confiante Vegeta não fica para trás já que o Saiyajin é seu constituinte de evolução mesmo durante a luta. E Vegeta acredita que mesmo que Granolá seja o mais forte agora isso não quer dizer que ele vai ser sempre o mais forte. Essa conversa toda deixa o Serialjin irritado que avança acertando o ponto vital de Vegeta fazendo o Saiyajin sair da forma Blue mas o golpe não foi suficiente para nocauteá-lo. A verdade é que essa batalha está empolgando Vegeta cada vez mais. Fazia tempo desde a última vez que Vegeta lutou apenas por lutar sem ter que proteger alguém ou alguma coisa um teste de forças igual aos velhos tempos destruir por destruir. O sangue do Saiyajin dentro do príncipe ferve enquanto ele aumenta seu poder cada vez mais. Vegeta começa a concentrar sua energia e uma aura roxa surge do seu corpo. O poder é tão grande que empurra Granolá para longe. Goku percebe que o ki de Vegeta mudou completamente se tornando um ki divino. Porém, diferente da transformação em Super Saiyajin Deus esse ki divino mais parece com o ki de um deus da destruição. De volta ao campo de batalha a energia que Vegeta estava emanando é capaz de impedir que os ataques de Granolá o acertem. À medida que a aura vai se dissipando Vegeta revela sua nova transformação. Agora com o cabelo da cor roxa o poder dos Hakai Shins flui através do corpo do Saiyajin. Esse é o resultado com o Bills. A transformação Ultra Ego. O poder é movido pelo puro instinto não há limites. Vegeta emana sua aura em direção ao Granolá e em seguida o Saiyajin mostra o orgulho de sua raça. Diferente de antes Vegeta avança com brutalidade arregaçando o Granolá em combate que tem dificuldade de acompanhar assim como aconteceu na luta contra o Goku. Porém, diferente do Instinto Superior que é uma habilidade de evasão onde o principal objetivo é que o usuário não seja atingido o Ego Superior é o completo oposto. Não importa os danos que o usuário receba ele vai continuar indo pra cima e revidando com força bruta. Até mesmo quando Granolá acerta Vegeta isso não impede o avanço do Saiyajin que fica cada vez mais forte à medida que a luta continua. Vegeta continua atacando agressivamente o Granolá. O Saiyajin arremessa o Serial Jin em direção à antiga cidade e se nem dar tempo do adversário respirar Vegeta continua seu ataque frenético. Isso deixa Granolá atordoado e até mesmo com um leve desespero de enfrentar Vegeta. Enquanto o príncipe do Saiyajin se aproxima ele explica pra Granolá que existem seres conhecidos como deuses da destruição e foi um desses deuses que o ensinou sobre esse poder. Granolá pergunta se ele conseguiu essa forma desse deus porém Vegeta disse que não. Essa transformação é algo novo até mesmo pra ele já que é a primeira vez que ele desperta. Essa forma é o próprio poder do Vegeta que ele alcançou graças ao seu treinamento com o Bios e também graças a essa luta que empurrou o Saiyajin até o seu limite forçando-o a se superar pra enfrentar o inimigo. Mas Granolá continua com o papo de que ele é o guerreiro mais forte e ataca Vegeta. Dessa vez o Saiyajin sequer se dá o trabalho de defender ou desviar dos golpes. Ele recebe tudo de peito aberto e ignorando todo o dano ele parte pra cima de Granolá que desesperadamente ativa o seu escudo pra evitar o ataque. Granolá pergunta por que Vegeta não está desviando achando que a técnica dele é igual a de Goku mas Vegeta fala que as duas técnicas são completamente diferentes. Enquanto Goku é movido pelo instinto Vegeta é movido pelo Egg. Antes que Granolá consiga processar o que está acontecendo Vegeta dispara contra ele e com os dois pés atravessa o escudo atingindo em cheio o Saiyajin arremessando ele através das ruínas. Ao longe Monoite vê toda a confusão acontecendo em cima do lugar. Ele imagina que Granolá esteja lutando contra o Freeza. Vegeta conta a Granolá sobre o que ocorreu com o planeta dos Saiyajins. Eles não foram atingidos por um meteoro como as histórias falam. A verdade é que o planeta foi destruído pelo próprio Freeza que queria eliminar a raça. Mesmo ouvindo essa história e com os avisos de Outmule Granolá ainda continua tentando se vingar. Mas parece que Vegeta continua na vantagem e mais uma vez chuta o adversário para longe. Outmule tenta fazer com que Granolá ouça o que o Saiyajin tem a dizer mas o guerreiro não quer saber de nada além da vingança com a confiança de que ele é o mais poderoso ele não precisa mais da ajuda do seu companheiro e descarta o objeto no campo de batalha. Agora Granolá decide com tudo para cima dos Saiyajins. Ele usa parte dos antigos prédios para arremessar contra Vegeta. Granolá vai explodindo tudo ao redor e Vegeta fica apenas no centro recebendo todo o dano. Como nenhum dos dois vai recuar então ambos partem para o combate direto. De longe o Atmeel chama de volta a nave de Granolá. Como ele tem controle sobre a nave ele consegue chamá-la até o local da luta para transportá-lo para outro lugar. Vegeta continua recebendo os danos diretamente mas aos poucos a exaustão toma conta do seu corpo. O Ego Superior aumenta a força de Vegeta à medida que o seu corpo sofre danos mas a consequência disso é que sua resistência vai diminuindo rapidamente por causa dos ferimentos. Então sem ter um corpo capaz de aguentar uma grande quantidade de danos o Ego Superior acaba sendo limitado pela resistência do usuário assim como o Instinto Superior. No Rio próximo da luta Goku ainda se recupera do golpe que recebeu. Ele percebe que o poder de Vegeta está menor enquanto o de Granolá aumenta. Então para ajudar o seu amigo Goku usa parte do seu Ki para acelerar a recuperação de seu corpo. Na luta Vegeta continua recebendo todos os golpes diretamente ao mesmo tempo que contra-ataca mas por não calcular muito bem a quantidade de danos que recebeu o seu corpo começa a ceder. Ele já não tem muito tempo restante antes de apagar então ele decide enfrentar Granolá com tudo o que tem e o Saiyajin faz o mesmo. Vegeta consente uma grande energia da destruição que apagará tudo o que toca e dispara esse poder contra o adversário mas dessa vez Granolá não fica para trás. Com todo esse confronto contra os dois Saiyajins o Guerreiro Serial também evoluiu durante a luta e isso permitiu ele despertar o seu olho esquerdo e dispara duas rajadas de energia de seus dedos contra o ataque de Vegeta. Com o encontro dos golpes uma gigantesca explosão ocorre. Todo o planeta Serial estremece com o impacto. Quando a poeira baixa Granolá permanece de pé enquanto Vegeta está exausto no chão. Debochando o Saiyajin Granolá agradece Vegeta por também ter ajudado ele a despertar o seu novo poder. E mais uma vez mesmo Vegeta tendo despertado um novo poder alcançando uma nova transformação e se mostrando superior a Goku o princípio dos Saiyajins foi vergonhosamente derrotado pelo inimigo. Enquanto isso na nave dos Hitas Maki recebe a informação de Oriol sobre tudo o que está acontecendo no campo de batalha. Tudo está indo de acordo com os planos de Helic. Os três guerreiros estão ficando cada vez mais fracos por causa da luta. Enquanto isso os Hitas estão em busca das duas esferas do dragão para concluir os seus planos. Ainda na batalha agora Vegeta é humilhado pelo adversário. Ele não consegue se defender dos golpes e nem revidar. E como seu corpo está muito ferido ele já não tem tanta resistência para se manter na forma do Ultra Ego. E recebendo tantos ataques de forma contínua não demora muito e Vegeta sai da transformação. Agora Granolá está confiante de novo. Sem o Ego Superior não teria como Vegeta vencer. Mas o Saiyajin não desiste. Ele ainda continua tentando enfrentar o adversário mesmo que agora não tenha mais nenhuma chance de vitória. Por sorte Goku aparece e acerta Granolá jogando ele para bem longe. Porém Vegeta não gostou muito da ajuda de Goku e chuta o Saiyajin deixando até mesmo Granolá confuso com o que está acontecendo. Por causa de toda essa luta o orgulho dos Saiyajins voltou a crescer dentro de Vegeta e ele não aceita lutar ao lado de Goku. Provavelmente delirando por causa dos golpes recebidos Vegeta prefere morrer do que lutar ao lado de Goku novamente. E então Granolá surge para realizar o desejo dos Saiyajins. Mas como Goku não leva nada para o pessoal eruda o seu ki para empurrar Vegeta para longe e impedir que Granolá o atinja. Porém o golpe fez Vegeta desmaiar de cansaço. Agora restou Goku. Granolá se surpreende por Goku ter conseguido reagir antes que o Serial Jin acertasse o golpe. Goku diz que agora ele também consegue enxergar os pontos vitais. Granolá não acredita muito na história de Goku e o terceiro round começa. O Serial Jin aparece atrás de Goku e acerta sua nuca nocauteando o Saiyajin do primeiro. Mas quando Granolá abaixa a guarda Goku o acerta por trás para a surpresa do Serial Jin. Goku diz que essa técnica não funcionará mais com ele. Granolá parte para acertar outro ponto vital de Goku e novamente o Saiyajin consegue conter o golpe. Goku revela que está movendo seu ponto vital segundos antes de Granolá acertar. Assim ele consegue evitar ser atingido como antes. Porém isso limita o Saiyajin a permanecer na defensiva e dessa maneira ele não vai ser capaz de derrotar o adversário. De volta ao Vegeta o Saiyajin desperta e de longe ele olha o Goku e Granolá lutando. Não demora muito e Goku também é atingido em cheio. Os dois Saiyajins já estão exaustos e mal conseguem manter suas transformações em Super Saiyajin. Goku fica impressionado com a força de Granolá. Desde o começo ele tem lutado contra os dois sozinho e mesmo assim ainda tem toda essa força. Vegeta fala que quer continuar lutando. Goku pergunta por que Vegeta está tão empenhado em querer lutar. Vegeta diz que deve ser a obstinação dos Saiyajins mas a verdade é que isso é parte da culpa que Vegeta carrega dos crimes cometidos pela sua raça. De alguma forma essa batalha está fazendo ele relembrar o seu eu do passado e também de todo o mal que ele causou. Então essa batalha é uma forma dele se redimir. Vegeta diz a Goku que Granolá não deve durar muito tempo. Como ele recebeu esse poder recentemente o seu corpo ainda está se acostumando e deve estar próximo do limite. Por isso o Saiyajin quer resolver isso sozinho. Goku concorda e apenas alerta para que o seu companheiro não morra. Vegeta vai até Granolá. Ele disse ao Saiyajin que a vingança destruiu a sua mente e questiona se ele acha que realmente a vingança foi a razão dele ter sobrevivido. Mas Granolá não entende onde Vegeta quer chegar com essa conversa. Vegeta dispara Granolá e com tudo para cima dele. Novamente o Saiyajin ativa o ego superior e ataca com tudo também. Vegeta consegue levar a luta até uma das cidades dos sugarjins. Granolá implora para que eles lutem em outro lugar mas Vegeta não dá ouvidos e continua a luta no meio da cidade. Porém o Saiyajin é imobilizado e Granolá atira rajadas de energia a queimar roupa até fazer Vegeta desmaiar. Extremamente cansado Granolá se afasta de Vegeta e se apoia em uma coluna. Ao olhar para trás ele vê uma manchugadinha e seu filho com medo de tudo que está acontecendo e essa cena o faz lembrar do seu passado. Durante o ataque dos Saiyajins Granolá que ainda era muito criança correu com medo para sua mãe para se proteger da destruição. Vegeta se levanta de novo dessa vez dizendo que entende as motivações de Granolá. Os Saiyajins fizeram coisas terríveis no passado e é normal que eles tenham se tornado odiados por muitos mas ele diz a Granolá que se ele erradicar os Saiyajins apenas estará fazendo a mesma coisa que os Saiyajins faziam no passado. Os Serialjins eram uma raça pacífica e não de assassinos. Todas essas provocações deixam Granolá cada vez mais irritado. Ele joga Vegeta para fora da cidade e decide quebrar toda a sua vida em um ataque para derrotar o Saiyajin. Vegeta simplesmente aceita o seu destino se desculpando com o Bios por não conseguir voltar a seu guerreiro sem alma que era no passado. O poder de um deus da destruição está além do seu alcance e se esse é o destino dos Saiyajins então ele aceita. De longe Goku vê as decisões não muito inteligentes de Vegeta e corre para as dar ao seu amigo. Até porque se Vegeta morrer ali Bulma mata Goku quando ele voltar para a terra. Em alta velocidade a nave de Granolá passa por Goku. Dentro dela está Monaito que ao olhar para Goku fica surpreso. Monaito pergunta se aquele é o Saiyajin que está lutando e o Atomigo diz que sim ele e mais um outro. Essa informação deixa Monaito confuso. Tanto Monaito quanto Goku se aproximam. Goku não consegue chegar perto por causa da força da energia de Granolá enquanto de dentro da nave Monaito chama por seu neto. Isso faz com que o Serialjin perca a concentração e Goku aproveita a oportunidade para empurrá-lo impedindo o ataque. Goku briga com Vegeta pela loucura que ele estava prestes a fazer. Toda essa intermissão deixa Granolá cada vez mais confuso e irritado. Tudo o que ele quer é concluir a sua vingança. Mas Monaito foi até ali para revelar a verdade sobre os Saiyajins. A verdade que ele havia escondido há muito tempo de que nem todos os Saiyajins são maus. Monaito diz que no passado eles foram salvos por um Saiyajin chamado Bardock. Apesar desse nome não significar nada para Goku ainda Vegeta logo percebe de quem o Namekuseijin está falando. 40 anos atrás os Serialjinns e os Namekuseijins habitavam o planeta Serial. Como nenhuma das duas raças eram violentas elas possuíam uma relação de ajuda mútua para viverem em paz na região. Até que em uma certa noite de lua cheia o exército de Frieza apareceu. As naves já chegaram no planeta causando destruição. Nessa época a principal linha de frente do exército era os Saiyajins por causa do seu imenso poder. Mas ainda existiam outros soldados que ajudavam no ataque. A lua cheia servia para que a raça dos Saiyajins já chegasse ao planeta usando a transformação do Osaru que na época era conhecida por sua terrível força. Os macacos gigantes e destruíram tudo pela frente. Enquanto os Namekuseijins eram atacados pelos soldados menores. Como não havia muitos atletas no planeta a invasão ocorreu sem muita resistência. Além disso a força do combate dos Serialdins era baixa e eles não tinham como enfrentar os Osaru e rapidamente as duas raças estavam sendo exterminadas. Moonlight foi o único sobrevivente do ataque às comunidades dos Namekuseijins. Ele encontrou o antigo patriarca do local que lhe encarregou de cuidar das esferas do dragão pouco antes de morrer. Depois disso Moonlight tentou se esconder em um local afastado. Enquanto isso nas cidades os Osaros destruíram tudo. Um deles o local usou uma criança correndo em direção a uma casa e foi atrás. Ao se aproximar do local o Osaru olha uma Serialdins segurando o pequeno Granolá. Ao ver aquele monstro se aproximando Granolá desmaia de medo. Do outro lado da cidade alguns Serialdins tentavam contra-atacar. Um deles estava em cima de um dos prédios considerando sua energia para atacar os Osaros. Mas o outro Serialdins que estava por perto ia espremerar na lua. Então o Serialdins chamado Fly que carrega o seu ataque e mesmo com um dos Osaros vindo em sua direção ele dispara a energia que atinge o Osaro e ainda consegue destruir a lua fazendo com que todos voltam ao normal. Porém mesmo sem conseguir se transformar os Serialdins ainda são uma raça guerreira e o seu poder não vem apenas da transformação. Por isso que mesmo sem a lua eles ainda são fortes o suficiente para sobrepujar outras raças e assim eles fazem. Os últimos Serialdins que ainda tentaram resistir são mortos um a um. Dentro do que parece ser uma igreja onde estava o pequeno Granolá e a sua mãe o Serialdins que estava observando os dois se aproxima. Bardock fica de longe apenas olhando. Wesley, a mãe de Granolá tenta proteger seu filho mas seu ataque é muito fraco. Ao ver aquela situação Bardock se lembra de casa. Recentemente o seu segundo filho nasceu mas ele não estava por perto quando isso aconteceu porque ele estava em uma missão. Ginny, a esposa de Bardock diz que estava esperando ele para darem um nome juntos para o seu novo filho. Do lado de fora o pequeno Haditz brinca com seus amigos. Dentro de casa Bardock e Ginny olham seu filho recém-nascido. Bardock decide dar o nome da criança de Kakaroto e Ginny fica muito feliz com a escolha. Essa memória fez com que Bardock sentisse compaixão pela mãe Serialdins De repente um outro saiyajin chamado Lick aparece dizendo que eles receberam ordem de retirada e todos estão se reunindo para sair do planeta. Por sorte Lick não percebeu a presença de Wesley e Granolá. Bardock diz a ele que está apenas se certificando de que não há sobreviventes e logo se juntará aos outros. Então Lick vai embora. Usando seu rastreador Bardock verifica se não tem mais ninguém por perto. Nas montanhas ele percebe uma pequena assinatura de energia que não pode ser um animal devido a forma irregular que se move. Provavelmente é algum sobrevivente. Enquanto isso em uma casa afastada da comunidade dos Namekusejins Monite tenta esconder as esferas do dragão quando de repente ele ouve alguém chegando. Monite se esconde para tentar surpreender o intruso mas Bardock consegue bloquear o ataque. O Sayajin fica impressionado com a mudança de poder de luta do Namekusejins após o ataque mas não é hora para isso. Bardock deixa os dois Serialdins aos cuidados de Monite e diz para eles se esconderem. Frieza está indo em direção ao planeta. Monite perguntou o porquê dele estar ajudando mas Bardock diz que é apenas um capricho. Antes de sair Monite pergunta o nome do Sayajin que responde e logo sai do local. De volta ao presente Monite estava contando esses acontecimentos do passado para Granolá e os outros mesmo que ele não estivesse presente em todas as partes da história. Monite olha para Goku e diz que ele é muito parecido com Bardock e até pergunta se eles têm alguma relação mas Goku não faz ideia de quem seja. Por ter crescido na Terra ele não sabe praticamente nada sobre os Sayajins mas Vegeta disse que Bardock era o pai de Goku. Como Goku saiu do planeta Vegeta quando era muito pequeno ele não tem nenhuma recordação do tempo que passou lá. Vegeta até comenta que Goku deve ter herdado a generosidade de seu pai mas Granolá interrompe a conversa. Segundo o que o Monite contou a mãe dele também sobreviveu pelo menos até aquele momento ela estava viva. Então ele questionou o que houve com a sua mãe e Monite continuou contando a história. Dessa vez ele estava presente nos acontecimentos. Antes de Bardock ir embora Monite se ofereceu para curar os seus ferimentos. Enquanto os dois conversavam o rastreador de Bardock encontrou algumas assinaturas de energia. Ele e Monite se esconde atrás de algumas árvores e observam em um morro próximo os Ritas. Monite pergunta quem eles são e Bardock fala que os Ritas são os responsáveis por cuidar das negociações dos planetas invadidos por Frieza. Além disso eles também são responsáveis por encontrar os planetas para serem invadidos. Foram os Ritas que falaram sobre o planeta serial para o Frieza. Do alto do morro Eric disse para chamarem os Sugarjins. Depois de reconstruir o local eles vão vender o planeta por um preço muito elevado e passar uma pequena porcetagem para o Frieza. É dessa forma que os Ritas ganham dinheiro enganando os compradores e também o vilão. Enquanto eles conseguirem enganar o Frieza eles poderão lucrar com essas operações. Como eles não podem vencer o vilão na força bruta eles vão precisar fazer isso utilizando outros recursos. Na floresta Moesley se aproxima dos dois que estão ouvindo a conversa toda e Bardock percebe o plano de traição dos Ritas. Porém de dentro da casa de Monaito Granolá desperta e ao ver o Sayajin ele grita alertando todos que estão presentes. Monaito usa sua magia para colocar Granolá para dormir novamente mas já era tarde. Eric e os outros perceberam a movimentação e se aproximam do lugar. Bardock pede o capô de Monaito e todos se posicionam para parecer que Bardock está atacando eles. Quando Eric chega Bardock diz que encontrou esses três se escondendo. o líder dos Ritas percebe que Bardock é um membro do exército de Frieza. Porém Bardock hesita em atacar dizendo que o Namico Zedin tem um estranho poder e que seria melhor levá-lo para a nave. Mas Eric atira contra a mãe de Granolá atingindo ela fatalmente. Isso deixa Bardock furioso que ataca os Ritas mas Gai se protege a todos. Bardock aproveita a distração e retira Monaito e os outros de lá. Dentro da floresta Monaito diz que seu poder de cura não é o suficiente para salvar Moesley e Bardock fica sem saber o que fazer. Com esse ataque definitivamente os Ritas vão caçar eles. Longe dali como Eric precisava se preparar para a chegada de Frieza ele deixa Gai responsável por caçar os três. No presente Gai também está se lembrando desses acontecimentos de quando ele foi humilhado por um Sayajin. Mas agora Gai está muito mais forte do que naquela época. De qualquer forma Eric quer garantir a vitória de seu irmão e por isso os Ritas estão em busca da segunda esfera do dragão. Mark recebe uma mensagem de Ori dizendo que os guerreiros pararam de lutar. Monaito havia chegado no local e atrapalhado o combate. Ela reporta a situação para Eric e o líder dos Ritas decide mandar Gai Gai e Mark para a luta. Enquanto ele mesmo vai atrás da última esfera para tornar o desejo de Gai realidade. Apesar de que Gai não está muito contente com essa ideia. Mas é ele que vai fazer qualquer coisa para alcançar o seu objetivo. Mesmo que tenha que usar sua família para isso. Assim Gai e Mark partem para o campo de batalha. De volta a Goku e os outros Granolá se irrita com Monaito por ter escondido toda a verdade dele durante todos esses anos. Essa revelação deixa Granolá sem saber o que fazer. Goku tenta acalmar a situação. Medita pergunta a Monaito se Barbo que conseguiu vencer o tal do Gai. E o Namaku Zedin confirma que sim. Então para Vegeta isso quer dizer que Gai era fraco já que Bardock era um serajin de classe baixa. Mas Monaito disse que não. Gai era extremamente poderoso. De repente o céu escurece e logo eles percebem que o dragão eterno foi invocado. É ele que conseguiu a segunda esfera do dragão e chama o Toronbo para realizar o seu desejo. Os Shugajins estão completamente confusos com tudo o que está acontecendo no planeta. O céu volta a clarear indicando que o pedido foi realizado. É nesse momento uma impressão a eles. Algo que eles nunca sentiram antes. E tão rápido quanto eles sentiram essa presença o dono dela chega no local. Os Hitters aparecem e revelam toda a verdade confirmando a história de Monaito. Além disso Mark disse que ele já não precisou mais de Granolá porque agora eles tem um guerreiro mais forte do universo. Gai está com uma aparência bem diferente de antes. Eles usaram o poder das esferas do dragão para pedir que Gai se tornasse o mais forte do universo. E Granolá conta que ele tinha feito o mesmo antes por isso ele era tão poderoso. A conversa é interrompida por um ataque de Gai que atravessa todo o local e por pouco não atinge os guerreiros. Antes que pudessem processar o ocorrido Gai esconde uma arma com sua energia e arremessa contra o Granolá acertando em cheio e deixando o Serialdinho preso. Gai calmamente se aproxima dos guerreiros e ele deseja acabar com o Granolá já que agora os Hitters não precisam mais dele. Goku tenta impedir mas é preso por blocos criado com a energia de Gai essa habilidade permite que o Gai manipule seu Ki para criar vários tipos de armas. Olha para Goku Gai mas reconhece seu rosto por ser parecido com o de Bardock ele pergunta se o outro Saiyajin ainda está vivo mas o Edita disse que não todos os Saiyajins daquele tempo foram exterminados Maki decide que os Saiyajins também devem morrer por interferirem no plano dos Hitters apesar que nem Goku e nem Vegeta fizeram nada para os Hitters até agora na verdade eles só estão ali porque disseram que os dois iriam lutar contra alguém forte e acabaram sendo arrastados nessa confusão de qualquer forma Gai filma achado e vai em direção ao Goku mas Granolá acerta o inimigo por trás Monaito conseguiu libertar o Serial Jin a luta entre os dois guerreiros mais poderosos do universo começa o problema é que depois da luta contra Goku e Vegeta Granolá já está bem cansado e não consegue acompanhar o gás e acaba levando a pior Monaito se aproxima de Goku e o liberta dos blocos o Namekusei Jin ajuda Goku a curar seus ferimentos e pede para que o Saiyajin salve o Granolá Monaito revela que no passado depois de um tempo desde a invasão do planeta Serial Granolá começou a trabalhar como um caçador de recompensa e sua fama se espalhou rapidamente quando Elec descobriu que ainda havia um Serial Jin sobre o evento ele foi até o planeta Serial e ameaçou Monaito caso o Namekusei Jin revelasse a verdade sobre o que havia ocorrido no passado Elec também viu o potencial em Granolá e decidiu chamá-lo para trabalhar com os Ritas assim ele poderia usar o Serial Jin para seus próprios objetivos Monaito não poderia fazer nada a não ser aceitar as condições impostas por Elec já que se ele revelasse a verdade Granolá imediatamente iria caçar os Ritas e acabaria morrendo então ele decidiu esconder tudo e culpar apenas raça Serial Monaito só consegue curar uma parte da energia de Goku o Saijin se lembra da semente dos deuses ainda havia mais uma restante porém estava na armadura de Vegeta que ele havia jogado fora durante a luta anterior enquanto os três conversavam as coisas pioravam para Granolá que já não aguentava mais continuar lutando Goku disse para Vegeta ir atrás da semente dos deuses como Goku comeu a primeira então essa ficaria para Vegeta os dois se separam Goku vai até Gaius enfrentar o inimigo para ganhar tempo até que Vegeta retorne Goku avança usando Blue ele sabe que nas condições atuais seria impossível de vencer por isso o seu objetivo é apenas segurar Gaius por tempo suficiente Goku até consegue atacar mas Gaius bloqueia todos os golpes o problema é que um único ataque de Gaius é mais forte do que qualquer ataque de Goku enquanto Goku apanhava Vegeta encontrou a semente dos deuses ele decide guardá-la e vai até onde Granolá está mesmo que Vegeta começa a semente seria muito difícil para ele superar o atual guerreiro mais poderoso do universo então ele entrega a semente para Granolá assim o guerreiro vai poder vingar a morte de sua mãe longe da batalha Ele apenas espera tudo ser resolvido por Gaius ele não tem por que se intrometer na luta além do mais ele tem outro assunto para resolver de volta à luta Maki e Ori cercam Monaito para saber o paradeiro de Vegeta que havia sumido Vegeta entrega a semente para Granolá que recupera toda sua energia antes de enfrentar Gaius Granolá vai primeiro até Monaito para proteger seu avô dos Itas Monaito entrega 8 mil de volta para Granolá e agora os dois companheiros vão lutar juntos Gaius se livra de Goku que só estava sendo um peso nessa luta e se direciona para o Serial Jin agora que ele está com 100% de sua energia os dois vão poder decidir quem é o guerreiro mais já perdeu até a importância a luta entre os dois fica equilibrada nenhum dos dois guerreiros consegue atacar de forma efetiva já que todos os golpes são sempre evitados e Granolá ainda tem a vantagem de sua inteligência artificial cobrir todos seus pontos cegos para evitar qualquer ataque surpresa de Gaius mesmo assim os dois parecem estar bem longe de utilizarem todo o seu poder Goku e Vegeta observam a luta Vegeta diz que eles estão empatados e Monaito aproveita para recuperar parte da energia de Goku Gaius e Granolá continuam equilibrados mas aos poucos o guerreiro Serial Jin vai superando o adversário e consegue acertar seus golpes por causa da luta anterior contra os Saiyajins Granolá foi aperfeiçando suas técnicas e adaptando seu corpo a esse novo poder enquanto Gaius cometeu o mesmo erro que o Serial Jin assim que se tornou o mais forte do universo ficou confiante que isso seria o suficiente para vencer e não teve tempo de testar sua força por isso a experiência de Granolá começa a demonstrar superioridade Goku acha estranho a técnica de armas de Gaius quando Granolá se tornou o mais forte ele adquiriu várias técnicas diferentes inclusive algumas que Goku e Vegeta utilizam mas Gaius insiste apenas na criação de armas para atacar só que a verdade é que Gaius está evitando usar qualquer outra técnica a criação de armas é algo do próprio Gaius que ele aperfeiçoou ao longo dos anos e por isso ele quer vencer usando apenas sua própria força mas essa habilidade não é forte o suficiente para vencer Granolá o Serial Jin consegue bloquear todos os ataques com facilidade e ainda provoca o Gaius dizendo que ele não é capaz de usar outra habilidade que não seja a criação de armas mas logo as provocações de Granolá se mostram uma ideia não muito inteligente Gaius demonstra que assim como o Serial Jin ele também possui as mesmas técnicas só que elas estão bem mais poderosas e com isso ele começa seu contra-ataque toda a superioridade de Granolá acaba num instante desde o começo Gaius só não estava querendo usar esses poderes por não serem seus mas como a técnica de armas não vai ser suficiente então ele vai usar tudo o que tem os dois mais fortes continuam lutando Granolá ainda tem energia sobrando para se manter na luta de igual para igual e mesmo que Gaius esteja utilizando outras técnicas ele ainda não possui tanta experiência enquanto lutam Goku, Vegeta e Monoito apenas assistem tudo apesar de Goku achar impressionante o uso do teletransporte já que foi uma técnica que ele mesmo demorou muito para aprender Vegeta disse que o Gaius está usando com dificuldades ele não é tão preciso quanto o Granolá e por isso o Serial Jin ainda tem a vantagem mesmo que a força do Gaius ultrapasse a de todos Granolá não fica para trás e os seus golpes conseguem acertar o inimigo mantendo a luta de certa forma equilibrada Monoito terminou de recuperar a força de Goku e começa a recuperar de Vegeta Gaius começa a se irritar com a situação e aumenta sua energia Granolá ainda continua na vantagem mas Gaius vai conseguindo acompanhar os movimentos do Serial Jin sua precisão ao utilizar as novas habilidades vai melhorando e aos poucos ele consegue evitar os golpes direto até que o contra-ataque começa por sorte Granolá ainda tinha mais uma habilidade que era a dos clones os clones são capazes de manter Gaius distraído por um tempo mas a técnica de multiplicação tem um grande ponto fraco que é a divisão de poder quanto mais clones são feitos mais o poder total é dividido por isso fica fácil para alguém como Gaius contra-atacar todos esses clones só que tudo isso fazia parte do plano do Serial Jin que surge na frente do seu inimigo e o ataca em cheio arremessando Gaius para dentro de um lago porém ainda existe mais um problema com a técnica dos clones todo o dano recebido pelos clones retorna ao usuário após a técnica ser desfeita e Granolá cai no chão devido aos ferimentos dos seus clones Gaius ainda não foi derrotado os Ritas retiram ele do lago e Elek surge no local Mark pergunta por que de Gaius não está conseguindo vencer se ele é o guerreiro mais forte não deveria estar tendo dificuldades para lutar mas Elek afirma que Gaius é sim o guerreiro mais poderoso e por causa disso ele não vai mais precisar usar o seu limitador Elek retira a tiara de Gaius e diz para o seu irmão liberar os seus instintos Mark se desespera já que os Ritas perdem totalmente o controle se seus instintos não estiverem selados e é exatamente isso que acontece Gaius começa a ficar descontrolado e muda de forma se tornando mais bestializado e com um corpo musculoso algo parecido com a transformação berserker dos Sayajins enquanto o inimigo liberava seu poder absurdo Moon Knight disse que essa foi a transformação que Gaius usou contra Bardem quando Gaius foi encurralado ele abandonou sua própria consciência para alcançar esse poder Gaius avança para cima de Granolah que não consegue desviar e nem bloquear os ataques agora que Gaius é movido apenas pelo seu instinto destrutivo ele só utiliza sua força bruta para atacar Granolah não consegue reagir enquanto é brutamente atacado Vegeta pergunta para Moon Knight como que o Bardem conseguiu derrotar aquilo mas o Namekosejin não sabe o que aconteceu porque durante essa luta ele desmaiou Gaius ataca Granolah até nocautear o Serial Jin Mark e Oris se aposseiam para tentar ajudar o Gaius a recobrar sua consciência mas o guerreiro ignora tudo e todos e avança contra quem estiver na sua frente Gaius está tão descontrolado que acerta também as pedras mas para Eric está tudo de acordo com o plano Gaius é o guerreiro mais forte do universo e por isso ele vai conseguir se controlar Goku e os outros que até agora só estavam assistindo são surpreendidos ao verem Gaius indo em direção a eles sem nem conseguir reagir Vegeta é acertado por Gaius Goku corre para ajudar seu amigo quando Gaius se volta para Goku ele lembra da sua luta contra Bardem no passado e se assusta Goku fica sem entender o motivo Eric se aproxima de Gaius e lembra seu irmão da promessa que ele fez de nunca mais perder isso faz com que Gaius volte à sua forma normal e recobre a consciência porém ele está diferente de antes sem um limitador e com total controle de si Gaius pode acessar sua verdadeira força e agora que Granolá está fora de combate sobrou para Goku e Vegeta enfrentar o inimigo Gaius usa uma técnica que deixa o corpo dos Saiyajins pesados impossibilitando eles de se moverem Granolá surge novamente só que dessa vez ele está atrás de Helic para matá-lo mas usando uma outra técnica de teletransporte Gaius consegue mover Helic de lugar Granolá ainda tenta atacar o líder dos Ritas de longe mas Gaius aparece e quebra os dois braços do Serial Jim e em seguida disparando contra os olhos de Granolá e para finalizar Helic saca sua arma e atira pelas costas do guerreiro agora sim eliminando o Serial Jim o corpo de Granolá cai dentro do lago Goku e os outros ficam espantados com tamanha brutalidade dos Ritas Vegeta transfere parte de sua energia para que Goku se liberte da técnica de Gaius como Goku está mais recuperado que Vegeta o príncipe do Saiyajin decide confiar novamente em seu rival para derrotar o inimigo Goku vai para a forma blue e se prepara para o confronto Goku acerta Gaius levando ele de volta para o chão apesar de tudo que aconteceu até aquele momento Goku pede para que Gaius e os outros deixem o planeta não há motivo para eles lutarem mas Helic não quer deixar nenhum deles vivo então sem opções Goku continua a lutar Gaius cria várias placas de metal com espinhos para tentar esmagar Goku o Saiyajin consegue desviar de todas o vilão também aproveita as ruínas próximas para arremessar os destroços da cidade antiga em cima de Goku uma das coisas que o Gaius arremessa é um trem que atinge o Saiyajin os dois ficam mais confronto direto em cima do trem Gaius é muito mais forte e rápido que Goku então o Saiyajin tem dificuldades na batalha em um certo momento Gaius reclama do olhar de Goku que não demonstra nenhum espírito de luta ele diz que o espírito de luta de Bado era algo fora do comum enquanto continua lutando Goku diz que bateu a cabeça quando criança e não lembra de nada em relação ao seu passado e Gaius fala que alguém que nem conhece a si mesmo jamais poderia vencê-lo depois desse papo filosófico Gaius arremessa Goku no lago e tenta sufocá-lo embaixo d'água mas Goku contra-ataca e a explosão do seu golpe faz ele se libertar enquanto Goku recuperava o fôlego Gaius percebe que Granolá ainda estava vivo por causa das habilidades de cura de Monaito então ele decide que o nome do Saiyajin deve morrer primeiro Gaius deixa Goku de lado e parte para cima de Monaito e Granolá Goku percebe a intenção de Gaius e evita que o vilão ataque se segurando nele e teleportando para um planeta próximo que por acaso Jaco estava nele quando Goku segurou Gaius ele conseguiu sentir a energia de Jaco e usou isso para levar o vilão até esse planeta por causa da experiência de anos utilizando a técnica do teletransporte Goku é superior nesse quesito para evitar que os habitantes desse planeta sejam pegos no confronto Goku decide apostar em sua habilidade para atrair Gaius em uma corrida de teletransportes e assim os dois saem do planeta deixando Jaco para limpar a bagunça Goku leva a batalha para vários lugares diferentes sempre se mantendo a frente com o teletransporte ele vai levando Gaius cada vez mais distante do planeta serial como Goku consegue perceber rapidamente a energia de planetas próximos ele consegue localizar pessoas que ele conhece e outros seres para usar como caminho ele passa pelo planeta de Monaka por dentro do QG da patrulha galáctica e até mesmo da prisão galáctica inclusive quando eles param na prisão alguns prisioneiros reconhecem o Gaius e começam a sacanhar com o vilão dizendo que ele mijava nas calças quando pequeno e isso deixa o Gaius irritado enquanto Goku ri do seu adversário os dois voltam a se teleportar enquanto isso de volta ao planeta serial os Ritas tentam acompanhar o que está acontecendo na luta através de um satélite mas Eric não se preocupa mesmo Gaius estando longe Vegeta e os outros estão gravemente feridos e já não apresentam mais perigo então Eric decide acabar com eles de volta à corrida de teletransporte enquanto atravessavam os planetas Goku pergunta ao Gaius o porquê dele obedecer tanto o seu irmão e Gaius disse que tudo que ele tem hoje ele deve ao Eric ele só se tornou o mais forte por causa do líder dos Ritas e é por isso que em troca Gaius vai ajudar Eric a alcançar os seus objetivos mas Goku alerta sobre essa obediência cega mesmo que Eric seja da família o Gaius deveria ter cuidado Goku até mesmo lembra que seu próprio irmão tentou matá-lo no passado Goku teleporta para dentro de uma nave da patrulha lá ele percebe uma energia conhecida assim que o Gaius aparece ele teleporta de novo essa energia pertence ao Gaius o anjo e o peixe oráculo estavam passeando por um planeta qualquer e por sorte Goku conseguiu chegar até ele sem tempo para explicar Goku pede para que o Gaius segure o Gaius por um tempo e em apenas alguns segundos Goku refaz todo o caminho de volta usando o teletransporte até chegar no planeta serial bem a tempo de proteger Vegeta e os outros Gaius tenta fazer o mesmo mas sem experiência que Goku tem o vilão não consegue usar o teletransporte para sentir energia para retornar diretamente para o planeta serial Gaius pergunta a Whis para que lado fica o planeta e decide voltar até lá voando quando Gaius vai embora o peixe oráculo aparece perguntando a Whis quem era aquele cara essa pergunta deixa o anjo surpreso de volta ao planeta serial o Otmeo chega com uma nova nave para levar todos para um local seguro enquanto se afachava da batalha Goku recebe o chamado de Whis no curto espaço de tempo que Goku apareceu no planeta onde Whis estava o anjo colocou um comunicador em sua roupa depois de repreender o Sayajin por ter atrapalhado sua sobremesa Whis avisa que Gaius está voltando para o planeta serial voando em uma velocidade absurda e que ele deve chegar em uns 20 minutos o Whis também aproveita para perguntar como andam os resultados do treino se ele conseguiu utilizar o instinto superior de forma adequada mas Goku disse que é difícil para ele manter a calma do jeito que o anjo faz mas Whis fala que isso é óbvio anjos e outros seres são criaturas completamente diferentes por isso Goku deve achar sua própria maneira de utilizar o instinto superior uma versão que se adapte ao seu estilo de luta para isso primeiro Goku tem que entender que tipo de pessoa ele é mas alta reflexão nunca foi o forte dos Sayajins enquanto chegava na casa de Monaito o Namaku Zayin diz a Goku que tem algo que quer mostrar para ele Goku e Vegeta colocam grana lá na cama e Monaito pegam o antigo rastreador que os Sayajins utilizavam na época em que faziam parte do exército de Frieza esse rastreador pertencia ao Bardock Vegeta verifica o rastreador que está quebrado mas possui uma mensagem gravada nele os rastreadores além de servir para localizar a energia de outros seres também eram usados como comunicadores Monaito disse que tem esse rastreador há 40 anos e talvez nessa mensagem esteja a resposta que eles precisam para descobrir como o Bardock venceu o gás Watchmeel pega o rastreador para dar uma olhada como ele é uma inteligência artificial ele consegue retransmitir essa mensagem Watchmeel ativa a mensagem e logo eles conseguem ouvir a voz do Bardock dizendo para Monaito fugir o mais longe possível com grana lá para que os dois sobrevivam quando Goku ouve a voz de seu pai isso faz com que as lembranças de seu passado retornem à sua mente no momento em que Bardock e Geni colocaram o Goku dentro de uma cápsula antes de enviarem ele para a Terra 40 anos atrás Bardock enfrentou o Gás para proteger Monaito e Granolá mesmo naquela época Gás já era bem poderoso como o Bardock era considerado um guerreiro de classe baixa de começo Gás não leva a luta a sério mas aos poucos ele vai percebendo que Bardock é mais forte do que a maioria dos saiyajins que haviam sido enviados para a invasão do planeta serial Bardock leva a luta para outro lugar dando a oportunidade para Monaito levar Granolá de volta em segurança a luta é difícil para um saiyajin Bardock é atingido constantemente pelos golpes de Gás por causa da força do inimigo ele não consegue se proteger dos ataques porém não importa o dano causado Bardock continua se levantando e voltando para a luta enquanto isso o Namaku Zedin utilizou as esferas do dragão para chamar Toromo como pedido Monaito pediu para o dragão levar o Bardock de volta para o seu planeta Bardock que ainda estava apanhando recebe o chamado do dragão eterno dizendo que iria teleportar ele de volta para o planeta verdita mas Bardock se recusa como um saiyajin ele não pode simplesmente fugir de uma luta não importa as condições ele vai continuar lutando até o fim apesar de que a luta não vai nada bem já que os ataques de Bardock quase não causam efeito em gás depois de ter seu pedido recusado Monaito entra em contato com Bardock telepaticamente ele diz que quer ajudar o Namaku Zedin fala que Bardock não é um saiyajin mau e por isso ele merece continuar vivendo porém Bardock diz que não pretende sair do planeta sem derrotar o gás ao ouvir isso Monaito pergunta se há algo que o saiyajin deseja sem entender o motivo dessa pergunta a única coisa que Bardock deseja é que seus filhos cresçam bem e após isso ele parte para o combate novamente de longe Elik e os outros observam as esferas se dispersando e até imaginam que é uma estrela cadente como Elik estava com o maior pressentimento sobre tudo isso ele decide voltar para checar como o gás está enquanto os outros voltam para a nave de volta à batalha Bardock continua apoiando de tudo que é jeito mas a insistência do saiyajin começa a tirar gás do sério Bardock tem até sua calda arrancada mas ele continua vivo e querendo lutar gás arremessa uma lança em direção ao saiyajin que é bloqueada por Monaito ele voltou para tentar ajudar toda essa intromissão só deixa gás mais furioso e ele parte para ação dos dois com o impacto do golpe Monaito é arremessado até um monte de pedras e acaba desmaiando sobrando apenas Bardock cada vez mais tomado pelo instinto destrutivo gás vai perdendo o controle assumindo a forma Berserker mas Bardock não pretende se render e ataca novamente dessa vez com uma grande explosão de energia Bardock continua avançando e agora seus golpes acertam gás não consegue entender o porquê Bardock ainda está lutando sabendo que não pode vencer mesmo se for por ódio vingança ou para ser redimido de seus crimes gás diz que é inútil mas para Bardock não tem nada a ver com isso o único motivo que faz ele continuar se levantando é simplesmente porque é uma luta ele não tem intenção de perder e nem de recuar porque é assim que os Saiyajin são enquanto houver um inimigo para ser derrotado ele vai continuar lutando e seu objetivo sempre será vencer independente do adversário Bardock começa o seu contra-ataque enquanto lutava o Saiyajin foi se fortalecendo ultrapassando seu limite e despertando parte do seu poder oculto deixando as coisas complicadas para Gás sem conseguir compreender as motivações de Bardock que o tornam tão forte Gás vai perdendo sua consciência mas já era tarde demais o Saiyajin avança com toda a sua força e dispara uma grande rajada de energia que atinge em cheio o Gás e finaliza a luta Bardock vence e cai exausto no chão Elik se aproxima e olha o resultado da luta ele vai até Gás para retirar o seu irmão do local mas Bardock se levanta para tentar enfrentar o líder dos Ritas Elik diz para o Saiyajin se tomarem cuidado afinal eles nem sabem os verdadeiros planos de Frieza essa ingenuidade pode até mesmo fazer com que o meteoro caia na cabeça deles como Elik não poderia deixar o Saiyajin vivo já que ele sabe da traição dos Ritas ele estira contra Bardock fazendo o Saiyajin cair do penhasco e depois faz mais vários disparos para garantir que Bardock tenha morrido Elik retorna para a nave levando o Gás Monaito desperta e vai até Bardock para curar suas feridas e com isso se encerra no confronto entre o Saiyajin e o Rita e volta ao presente a mensagem se encerra e após ouvir tudo isso Goku se lembra de vários momentos de sua infância quando ainda estava dentro da incubadora ele lembra de seu pai da sua mãe e até mesmo do seu irmão quando pequeno e também do momento em que ele foi enviado para a terra antes da destruição do planeta Vegeta essas memórias do passado fazem Goku entender pela primeira vez o que significa o orgulho dos Saiyajins do qual Vegeta tanto falava até mesmo para o próprio Vegeta ouvir esse registro do Bardock o fez lembrar de como eram os Saiyajins antigamente o orgulho de sua raça está em confiar em seu próprio poder não por vingança e nem para redimir seus pecados ter orgulho de si é aceitar sua natureza e convicções e isso é algo que toda raça possui Monaito cura os Saiyajins e reconstrói para eles a mesma roupa que Bardock usava mas eles preferem as roupas que usa atualmente de repente do lado de fora Gás chega furioso Oreo avisa Elik sobre o retorno do seu irmão e o líder dos Ritas se aproxima da batalha agora ele decide presenciar tudo Goku e Vegeta saem da casa de Monaito eles estão recuperados e confiantes lembrar do passado também fez eles lembrarem da razão de estarem sempre treinando eles querem ficar mais fortes para derrotar caras como Gás mesmo que tenham que morrer tentando Goku entendia muito bem o sentimento de Vegeta e como nenhum dos dois quer ficar para trás é hora de finalmente se unirem e lutarem juntos a força de um deus da destruição e o poder de um anjo Vegeta utilizou o ego superior e Goku ativa o instinto superior suas transformações mais poderosas atualmente os dois juntos emanam um ki gigantesco Gás fala que não adianta que lutem juntos eles ainda não tem chance mas para os Saiyajins isso não importa eles vão continuar lutando os dois avançam junto contra Gás que consegue conter a combinação dos golpes apesar de estarem sincronizados os ataques de Goku e Vegeta não conseguem acertar diretamente mas a batalha se mantém equilibrada Gás fica na defensiva enquanto evita os golpes aos poucos os Saiyajins vão pressionando o adversário Gás consegue desviar de uma rajada de energia combinada entre os dois e acerta a Vegeta por trás Goku continua na defensiva de longe Vegeta prepara a energia da destruição e arremessa para cima de Gás Goku teleporta para evitar ser atingido e aparece ao lado de Vegeta para ajudá-lo a empurrar o ataque de longe Mark fica preocupado com o fato que os dois Saiyajins estão conseguindo ganhar vantagem mas Elec disse que não precisa se preocupar os dois já lutaram antes usando essa forma contra Granolá e não venceram e também era esperado que eles lutassem juntos além disso o desejo que Elec fez ao dragão foi um pouco diferente do desejo de Granolá ele só precisa ficar observando que tudo está indo de acordo com o plano na batalha Gás consegue empurrar a energia de volta então Vegeta deixa Goku sozinho contendo o ataque e parte para cima de Gás o príncipe dos Saiyajins começa a receber os golpes do inimigo e por isso sua força aumenta Goku consegue repelir a energia que estava indo em direção à cidade dos Shugajins Vegeta que já está começando a ficar ferido por causa dos danos recebidos ataca Gás enquanto Goku se aproxima o problema é que para Vegeta ficar ainda mais forte ele vai precisar continuar apanhando mesmo que a força dele aumente Gás vai continuar indo para cima até que o Saiyajin não resista mais só que mesmo recebendo essa grande quantidade de ataques Vegeta ainda se levanta e pega Gás de Surpresa Vegeta usa a mesma estratégia que usou contra Granolá de se deixar ser acertado para que seu poder aumente como sua técnica está evoluindo agora ele consegue resistir por mais tempo Goku tenta ajudar mas Vegeta o impede ele diz que Goku precisa encontrar uma resposta para melhorar o seu instinto superior enquanto Goku não fizer isso ele lutará sozinho Goku componta e se afasta da luta assim como Whis disse que Goku precisa achar uma forma de adaptar o instinto superior ao seu estilo de combate Vegeta parte para cima novamente o problema é que ele só está apanhando e quase não consegue acertar mesmo ficando mais forte não adianta utilizar uma técnica poderosa que é praticamente autodestrutiva se ele não acertar os golpes apesar disso Vegeta pelo menos consegue fazer Gás cansar durante a luta com o Saiyajin constantemente se levantando de novo e isso começou a desgastar o inimigo mas Vegeta precisa melhorar muito a sua resistência para que o ego superior seja efetivo no final ele acaba desmaiando por causa dos danos recebidos Gás tenta finalizar a luta mas Goku protege seu amigo e o retira do campo de batalha com o tempo que Vegeta ganhou Goku descobriu seu verdadeiro estilo de lutar como o instinto superior completo necessita que Goku se mantenha calmo não importa a condição de luta isso acaba tornando muito difícil para ele usar essa técnica de forma efetiva numa batalha até porque os Saiyajins sempre estão sendo movidos por suas emoções dessa forma Goku decide que a melhor opção de extrair o potencial do instinto superior ao mesmo tempo em que ele não precisa se manter tão calmo é utilizar a forma incompleta tornando este o instinto superior verdadeiro de Goku Gás parte para o ataque mas incrivelmente Goku consegue acertá-lo em cheio causando muito mais dano do que quando estava usando o instinto superior completo Goku pressiona Gás sempre avançando por ataque sem deixar o inimigo respirar e isso faz com que o Saiyajin acerte vários de seus golpes Gás fica irritado mas ele sequer tem chance de contra-atacar Goku não deixa nenhuma abertura para ele por causa do instinto superior Goku consegue desviar de quase qualquer ataque com facilidade e por não estar usando a forma completa ele pode concentrar sua raiva nos seus golpes para causar ainda mais dano tornando essa forma o equilíbrio perfeito do que precisava entre ataque e defesa provando que força bruta não é a única maneira de vencer uma luta tanto que Gás fica encurralado com todos os ataques de Goku ao ver o estado de seu irmão Helic se aproxima dele e começa a questionar Gás sobre o motivo de estarem ali de todo o poder que ele conquistou tudo isso é para que os Hitters se tornem a maior organização do universo e para que isso aconteça Gás deverá sacrificar tudo inclusive sua própria vida os outros integrantes dos Hitters ficam preocupados com a forma que Helic está agindo até mesmo Goku disse que Helic está exagerando já que eles podem lutar a qualquer momento uma outra hora porém Helic disse que Gás não tem mais tempo as palavras de Helic despertam um novo poder em Gás sua aura fica ainda maior e seu corpo se transforma novamente só que dessa vez ele fica com uma aparência mais velha como se estivesse queimando sua própria vida em troca de poder era disso que Helic estava falando quando disse que seu desejo foi diferente do desejo de Granolá a nova transformação de Gás queima suas células para servir de combustível para a energia de seu corpo com isso o corpo de Gás envelhece ao mesmo tempo que seu poder aumenta e por isso ele ficou muito mais forte do que antes Goku já não tem chance de lutar a combinação entre os ataques e a magia de Gás impede que o Saiyajin faça qualquer coisa Goku fica preso dentro de um tornado criado por Gás e é atingido por uma sequência de disparos de energia o Saiyajin mal consegue se defender direito dos ataques Max se preocupa com a nova transformação de Gás ele está muito mais forte mas a aparência dele está estranha só que para Helic tudo o que importa é que Gás está mais forte do que nunca mesmo com os ferimentos Goku continua lutando o ataque dos dois é interrompido por Granolá que retorna para o campo de batalha a surpresa de todos em vez de Granolá ir para cima de Gás ele acerta Goku e os dois vão para longe Helic até imagina que isso seja por causa do ódio que Granolá sente dos Saiyajins mas era parte do plano do serial Jin ele precisava que Goku se afastasse da luta Granolá fala que também ouviu o áudio do rastreador de Balak e pede para que Goku confie em sua força e o deixe derrotar Gás Goku concorda Granolá começa a concentrar uma grande energia em seus dedos e Goku vai continuar segurando Gás para que seu novo parceiro reúna todo o seu poder para um último disparo agora que o Saiyajin e o Serial Jin estão unidos a batalha se aproxima do fim Goku avança para cima de Gás ele consegue bloquear parte dos ataques de inimigo e contra-atacar mas ainda é difícil para Goku conseguir acompanhar os movimentos de Gás e o vilão consegue derrubar o Saiyajin pelo menos dessa vez Goku consegue causar um dano considerável nele Gás se volta para Granolá para impedir que o Serial Jin lance sua tag mas Goku protege ele da mesma forma que fez com Vegeta com raiva do Saiyajin Gás dispara várias rajadas de energia contra ele Goku tenta se defender mas o ataque intenso o faz desmaiar sem a proteção de Goku Granolá está exposto novamente Gás tenta atacá-lo mas agora é a vez de Vegeta ajudar não só por causa dos danos causados com Goku mas também pois está queimando sua própria energia isso é cada vez mais difícil para Gás se manter de pé Maki e Yoyo tentam ajudar seu irmão só que Monaco aparece usando sua hipnose que o nome é Kiseyajin coloca os dois Ritas para dormir com toda essa interferência Granolá consegue deixar sua técnica pronta mas ainda tem um outro problema disparar uma energia tão grande contra o planeta pode acabar destruindo tudo por sorte Goku do nada desperta já na forma do instinto superior completo e usando a mesma habilidade que usou na luta contra Moro Goku cria uma projeção de energia de si mesmo e agarra Gás em seguida arremessando ele em direção ao espaço para que o planeta fique a salvo agora que não tem mais perigo de atingir o planeta Granolá pega ajuda para o Ultimil para auxiliar na mira e assim ele dispara sua gigantesca energia contra o inimigo até que a do Sayajin acerta o Gás em cheio que não tinha como desviar o impacto da explosão e uma forte ventaninha que joga os Sayajins para longe mas Granolá segura os dois a poeira baixa e todos ficam surpresos com o resultado Granolá com a ajuda dos Sayajins conseguiu derrotar o guerreiro mais poderoso do universo porém o ser Elgin não busca mais vingança então ele decidiu não matar o adversário Gás cai no meio das montanhas Granolá diz que Gás vai ficar inconsciente por um tempo então o Zita deve aproveitar para levá-lo para fora do planeta Maki e Ori vão ajudar seus irmãos mesmo com todos muito machucados Goku e Vegeta parabenizam Granolá pelo resultado não só por ter vencido mas também por ter poupado a vida do oponente Granolá se desculpa por todo o mal entendido mas os Sayajins estão mais preocupados mesmo é com seus treinamentos mesmo tendo alcançado as técnicas de deuses eles não foram capazes de superar o adversário por isso eles precisam continuar treinando assim como isso diz a eles sempre pode aparecer alguém mais forte de repente Granolá cai no chão exausto o ataque que ele usou foi feito ao custo de parte de sua própria vida ele fez algo parecido com o que o Gás estava fazendo isso fez com que a expectativa de vida de Granolá diminuísse mais ainda o ser Elgin revela ao Sayajins que a condição para que ele se tornasse o mais poderoso do universo foi que sua expectativa de vida fosse reduzida Vegeta deduz que Gás deve ter feito a mesma coisa por isso que ambos se tornaram tão poderosos Monaito se aproximou dos guerreiros para curá-los novamente só que dessa vez algo diferente aconteceu não só Goku e os outros evoluíram Monaito também agora ele é capaz de restaurar completamente a energia de todos algo que ele não conseguia fazer antes dessa maneira Monaito ajuda todos a se recuperarem enquanto isso Elick aproveita que estão todos distraídos para tentar fugir do planeta abandonando todos seus irmãos os guerreiros observam o ato covarde do líder dos hitas porém nesse momento de distração Monaito é atravessado por uma energia quando os guerreiros se viram Gás ainda está de pé mas sua aparência piorou ele está quase virando um zumbi de tão velho que está Gás provoca granulá mas o serão de fica mais preocupado com seu avô e deixa que Goku e Vegeta cuidem do vilão apesar desse estado Gás continua tão poderoso quanto antes só que agora toda vez que ele recebe um dano seu corpo vai se decofondo cada vez mais o corpo de Gás já utilizou todas as células e agora é tão frágil que se quebra com facilidade porém isso não afeta sua energia então ele continua forte mas a verdade é que nem o próprio Gás percebeu isso ele só sente a energia fluida pelo seu corpo e continua atacando ignorando qualquer dano recebido de longe Eric se mostra completamente desprezível ao continuar mandando seu irmão atacar sem se importar nem um pouco com tudo que está acontecendo com o corpo do Gás Goku e Vegeta continuam tentando parar o vilão e granulá tenta ajudar o seu avô que parece já não ter mais salvação Mark e Ori também não aguentam mais o que está acontecendo e tentam convencer Eric para fazer o Gás parar todo esse combate já não faz mais sentido mas Eric não está nem aí e ataca sua própria irmã ele revela que o desejo feito foi que Gás sacrificasse toda a sua expectativa de vida e não só uma parte dela por isso ele vai morrer a qualquer momento quando Gás ouve isso ele finalmente percebe o que está acontecendo ele olha o seu corpo no reflexo do lago e se assusta com o que vê mas Eric continua insistindo para que Gás acabe logo com o Seragins até porque outra pessoa estava chegando no local de repente Frieza aparece todos ficam sem entender o que está acontecendo ao ver o grande vilão Gás usa o resto de sua energia para atacá-lo só que diferente de todos que estavam por ali Frieza não tem tempo para brincadeiras e com um único golpe ele atravessa o corpo de Gás sem mais energias para conter o corpo naquele estado Gás simplesmente desintegra na frente de todos dando um fim à ambição e à loucura de Eric Frieza disse que recebeu o chamado de Eric e queria saber o porquê dele ter sido chamado até ali Eric tenta arrumar uma desculpa mas o próprio Frieza disse que talvez Eric quisesse que o Gás o matasse só que nessas condições não é mais possível Frieza também revela que sempre soube dos planos dos Hitters desde o começo ele sabia que Eric queria matá-lo mas o vilão deixava os Hitters fazerem o que queriam para usá-los em benefício de seu exército e como de todos os Hitters Eric é o mais fraco ele não é mais útil então Frieza o mata também Goku e Vegeta questionam como Frieza conseguiu derrotar Gás com tanta facilidade já que era para o Gás ser o guerreiro mais forte do universo Frieza fala que nos últimos tempos ele não esteve nesse universo ele estava em uma outra dimensão o que pode ter feito com que ele não fosse considerado durante o pedido para se tornar o mais poderoso do universo Frieza conta que em um dos planetas que ele conquistou ele encontrou uma sala do tempo e lá ele foi capaz de treinar por 10 anos como ele sempre estava um passo atrás dos Saiyajins ele resolveu se preparar melhor ficar ainda mais forte e nesse momento o imperador do universo revela sua nova transformação chamada de Black Frieza para demonstrar esse novo poder Frieza avança contra Goku e Vegeta e nocautei os dois que estava usando o instinto e o ego superior mas por sorte dos Saiyajins Frieza não pretende lutar agora ele tem mais o que fazer e vai em direção a sua nave no caminho ele passa por Mark e Yoyo os últimos membros dos Hitters e convida os dois para trabalharem para seu exército como cozinheiros os dois aceitam na hora e assim Frieza vai embora do planeta deixando Goku e Vegeta para trás os Saiyajins vão até Granolá tentar ajudar já que Monaito está quase morrendo porém o Namaku Zeijin desperta completamente recuperado então eles percebem que Whis está por perto ele que curou as feridas de Monaito Whis repara que o confronto chegou ao fim apesar dos Saiyajins não terem ido tão bem de qualquer forma Whis disse para os dois irem com ele Bios está precisando de ajuda para fazer o miojo antes de partirem Goku pergunta para Granolá se ele não quer ir junto todo o Shadow causando as batalhas usando as esferas do dragão Monaito concorda e diz que depois vai selar as esferas o planeta serial não precisa mais delas para ajudar na busca pelas esferas Vegeta entrega a Granolá o radar do dragão Vegeta encontrou esse radar depois que Maki deixou ele cair durante a luta com o radar eles não vão ter problemas em encontrar as esferas Monaito também deixa um presente para Goku o rastreador de Bardock para que o Saiyajin se lembre de seu pai e com tudo pronto Goku e Vegeta encerram mais uma batalha com sucesso só que dessa vez os Saiyajins precisarão da ajuda de um novo companheiro para saírem vencedores os guerreiros se despedem com a promessa de que algum dia se enfrentarão de novo durante o caminho para casa Goku pergunta ao Whis se o guerreiro mais poderoso do universo é o Frieza mas o Whis apenas diz que pode ser que em algum outro lugar do universo o guerreiro mais poderoso tenha surgido não necessariamente sendo o Frieza o que quer dizer que Goku e Vegeta precisam treinar ainda mais e assim o trio retorna para casa esse vídeo é uma parte de um especial maior que eu resolvi lançar antes mas ainda vai ter outras sagas de Dragon Ball aqui então se inscreve para você não perder e se possível compartilha seria muito bom se esse vídeo pegasse um pouco mais de 100 views e o que vocês acharam dessa saga? curtiram? não curtiram? vamos conversar aí nos comentários e se você chegou até aqui muito obrigado de verdade eu sei que fazer vídeo grande no YouTube pode ser um tiro no pé mas eu não quero ter que me limitar apenas ao que a plataforma quer que a gente faça eu também quero criar vídeos do meu jeito e esse é um estilo de vídeo que eu gosto muito de fazer mesmo que dê muito trabalho e que o esforço às vezes não seja reconhecido por isso valeu por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo se cuide e aí 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 e aí